Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece e gente que inspira. A nossa convidada de hoje é professora de Biologia, Neuroanatomia e Psicofisiologia. Ela também tem doutorado e mestrado em Psicanálise. Ela é pesquisadora ativa na área de Neurociência aplicada às aprendizagens cognitiva e emocional no desenvolvimento humano. Seu grande objetivo é aprimorar os processos de aprendizagem, tornando a educação mais eficiente e adequado às necessidades individuais de cada estudante. Com vocês, Marta Helvas. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece e gente que inspira. Nossa convidada de hoje é a professora Marta Helvas. Boa noite, Marta. Boa noite, Bia. Como é que vai? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui. Quem está feliz somos nós, né? Pelo amor de Deus. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Alex. Tudo bom? Boa noite, Bia. Boa noite, Marta. Hoje estamos em casa, né? Totalmente em casa. Totalmente em casa. Totalmente. Hoje a gente está do jeitinho que a gente gosta. Coração pulando. Pulando, né? De alegria, né? Sim, sim, sim. Nem dormir. Ai, que isso. Ai, que isso. Saudade, né? Muito, muita, muita saudade. Quanto tempo, né? É. É engraçado, né? A gente trabalha tanto, pensa tanto junto e no mesmo tempo a gente não consegue estar juntos. Mas estamos hoje. Estamos hoje. E podendo levar todo esse conhecimento que você passa sempre para a gente de uma forma tão especial. Ai, que coisa deliciosa para você. Nossa. Vamos lá, minha querida. Essas são pessoas. É, queria primeiro que você falasse um pouquinho da tua infância. O que que teve de marcante na tua infância que fez com que a Marta se tornasse essa psicopedagoga, essa pessoa ligada à aprendizagem, essa professora que tem tesão de ser professora. São 40 anos de magistério. 46. 46. E apaixonada pelo cérebro. Exatamente. Então, queria que você começasse aí, porque ninguém nasce, Marta Helmer, sem ter um processo. Isso é ótimo. Isso é uma boa oportunidade da gente contar, né? Então, a Marta, eu nasci praticamente numa escola. Eu nasci. A minha família é uma família de escola. Você é de onde, Marta? A minha origem? É, sua origem. Ah, eu nasci em Ramos. Quer dizer, eu nasci no Rio, no bairro onde eu fui criada, em Ramos, que é um subúrbio. Imperatriz Leopoldinense. Exatamente. Do lado da Imperatriz. Eu era aquela menina que entregava o troféu, a porta-bandeira lá na rua principal. Jura, literalmente? Literalmente. Olha só. A gente falou Imperatriz, só falei só ali. Brincadeira. Com outros sambistas, enfim. Era um envolvimento muito bom, porque era um bairro muito bom de se viver. E ali foi o meu começo de vida, de escola. Então, a minha família tem uma escola. Tinha uma escola lá em Ramos? Sim, sim. Que é o Instituto Relvas. E eu comecei a minha vida ali. Então, pessoas como referência pra mim, minha madrinha, que eu amo, que sou apaixonada. Ela, infelizmente, veio a falecer o ano passado. Mas ela foi a minha referência. Ela era a dona do colégio? Dona do colégio. Sua tia e madrinha. Sim, sim, sim. O meu padrinho, que era o irmão dela também. Ele ainda tá aqui conosco, vivo. Mas ela era uma pessoa que me encantava, como uma professora de língua portuguesa. E eu achava lindo ela com aquele jaleco. Então, assim, tinha uma representatividade muito grande. Ah, eles usavam o jaleco pra dar aula. Que lindo, né? Hoje quase a gente não vê, né? Exatamente. Mas eu acho lindo isso, porque os professores tinham jaleco, realmente. Era quase como se fossem doutores da educação, né? Ela era uma professora das línguas neolatinas. Então, era de um conhecimento, advogada. Ela era o máster. E papai e mamãe sempre muito juntos, né? Muito preocupados com a nossa educação, com a nossa escola. E eu tive uma professora muito importante na minha vida. Aliás, duas. A primeira, que foi a minha primeira professora lá da alfabetização. E eu perguntava pra ela como é que eu aprendia. E um dia ela me disse que eu aprendia com a cabeça. Que mágica! E eu era uma menina muito curiosa. Eu sentava na cadeira de balanço e ficava olhando o céu. Como é que tem estrelas? E eu ficava olhando pra minha pele. Como é que eu posso estar aqui? E não adiantava me responder que eu vim pela cegonha, porque aquilo não descia. Não batia, não descia pra você. E quando ela falou cabeça, você associou o quê? Cabeça, cabeça. Será que é alguma parte aqui da minha cabeça? Cabeça, cabeça. Que que parte, exatamente. E aí, como uma criança curiosa, pedi pra ela me explicar o que eu tinha na minha cabeça. Ela foi muito generosa, muito gentil. Não falou nada assim tão absurdo. Mas ela disse pra mim que eu tinha minhocas na cabeça. O que não mentiu. Se a gente for ver o tecido cerebral... São minhocas. São minhocas, lembra? Aquelas circuncisões, aquelas dobradiças, né? Só que naquela época, uma criança de 5, 6 anos, eu ficava imaginando as minhocas saindo. Muitas minhocas. Saindo tudo da minha cabeça. E não satisfeita, ela disse pra mim que eu tinha papéis. E aí, o tempo passou. Hoje, eu falo que a professora Nancy foi muito importante pra mim. Nancy. 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 Porque as minhas minhocas são, na verdade, os nossos neurônios, né? Com certeza. Que eu consigo dizer que, realmente, quanto mais a gente possa minhocar, melhor a qualidade de conexões que nós temos. Então, ela me ajudou bastante. Essa aqui tá... Essa tá linda aqui. Essa já tem o axônio. Essa tem o axônio. Tem o corpo todo. São tipos diferentes, né? É o bipolar, é o monopolar. Ou seja, tem o pluripolar. Ou seja, eles são diferentes. Daqui a pouquinho, então, você vai explicar, né? São neurônios. São neurônios. São neurônios. São reações diferentes. É. E aí, ela me deu, depois de muito tempo, a grande chance de pensar dessas minhocas que eu preciso minhocar pra poder pensar e poder agir pra vida. São por meio dos neurônios, dessas sinapses, enfim. E ela disse que eu tinha muito papel na cabeça. Então, o papel, junto com as minhocas, o papel, pra mim, são as minhas memórias. E que eu fui escrevendo ao longo da minha vida. Então, a tia Nancy, da época, ela teve um contexto na minha vida. Fantástico. Fantástico. Passou um tempo. Porque ela abriu pro conteúdo. Dentro da tua cabeça tinha um conteúdo. E esse conteúdo tinha que ser materializado. Que era o papel e a escrita. E eu queria ser professora. Eu brincava de ser professora. Eu botava as bonecas. O brincado. O castigo. Tudo. O lúdico. Engraçado que eu não botava as crianças nas bonecas de castigo. Pelo contrário. Eu sempre tava colhendo aquelas bonecas, sentando com elas e escrevendo com elas. E aí, na terceira série, eu tive uma outra professora encantadora. Que é a professora Cecília, que também já não tá mais conosco. E a professora Cecília, lá nos anos 60, né? Ela foi uma professora vanguardista. Vanguardista. O que ela fez? Uma vez ela chega, e eu sempre gostei da área da ciência, ela chega e dizia, olha, hoje nós vamos estudar um assunto muito difícil. Mas o livro de vocês é um livro que não oferece. Ela falou na linguagem dela muita criatividade. Então, façam o seguinte. Afastem as carteiras. E aí eu afastei as carteiras. Todo mundo afastou nisso. Em 1966, o homem não tinha ido à lua. Ano que eu nasci. É? Ano que eu nasci. Eu já tava na escola. E aí eu afastei, todo mundo afastou. Ela disse assim, agora, quem de vocês, quem vai ser o sol? E aí ela chama um coleguinha, que era o José Guilherme. E ele era lourinho, com o cabelo todo espetadinho. Hoje a gente estaria num recorte dele, TDAH, sabe? Agitado. Mas ele, eu quero, eu quero. Quem é que vai ser a Terra? Ou seja, cada um... Tinha um valor ali, importância. Exatamente. De mostrar a questão da órbita. Ela já estava dando o conceito da Via Láctea. Exatamente. Então, do lúdico, do brincar. E aí eu fui à Terra. Enfim. E ela, naquele movimento, ela nos mostrou. Movimento de rotação, translação, eclipse lunar, eclipse solar. Gente, quando eu falei, gente, eu quero ser professora igual a Tia Nancy. Igual a Tia Cecília. Igual a Tia Cecília. Igual a Tia Cecília. Cientista igual a ela. Então, foi a Tia Cecília que me despertou a ciência. Mais pra ciência mesmo. Sim, sim, sim. Mas, eu não sabia que ela era a professora normalista. Eu acreditava que ela fosse cientista. Entendi. Eu acreditava que ela fosse... Depois de muito tempo, foi que eu vi que ela era a professora linda, maravilhosa, de formação... De formação, de professor. De normalista, de normalista. Que era uma formação maravilhosa. Você já achava que ela era, assim, especialista? Exatamente, exatamente. Você achava que ela já era uma bióloga, né? É, não. E aí, eu fui crescendo. Me preparei pra um concurso público. Que, naquela época, a gente só podia estudar em escola pública. Que eram as melhores. Que eram as melhoras. Então, a gente precisava fazer concurso pro Estado. Na época... Eu peguei já o finalzinho dessa época. Mas, na época de vocês, a escola pública tinha o valor... Era o melhor que tinha. Era o valor que tinha. O melhor conteúdo. Sim. E aí, a minha escola, da minha família, me preparou, não só a mim, mas como outros colegas... Pra fazer o concurso pra ir pro colégio público. Exatamente. Passei pra um colégio federal. E... Porque eu tinha uma irmã que já tinha passado pro colégio federal. E ela era a minha relação, assim, sabe? Ai, eu quero ser igual a minha irmã. Uhum. Né? Ela botava aquele uniforme incrível. Eu botava o uniforme dela. A mamãe arrumava o uniforme. Eu ia lá... Era branquinho. É, Pedro II. E eu botava aquele uniforme, assim, ainda vou estudar lá. Ou seja, são projetos que a gente... A saia, a prissadinha. A gente vai fazendo. Exatamente. E aí, eu estudei, fui aluna do colégio Pedro II. Que até hoje ainda é um ótimo colégio. Um ótimo colégio. Terminei, fiz o científico, porque aí eu já sabia que eu queria ser cientista. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu queria a parte pedagógica. Uhum. E aí, foi quando eu escolhi fazer ciências físicas e biológicas. E, na época, meu pai até falou assim... O que você vai fazer com esse curso? Com isso. E eu disse pro meu pai, pai, é a profissão do futuro. Ele falou, que futuro? Não. Aquela coisa de pai, né? Porque, na época, era direito, engenharia ou medicina. Eu falei, pai, o desvendar do DNA, que a gente nem estudava praticamente, tá na biologia. Tá na célula. E aí, eu fiz biologia. Escolhi, na minha vida, a biologia. E aí, nessa trajetória toda, faz faculdade, casa, tem filhos. A gente pensa que a nossa vida vai parar ali. E não, é quando a nossa vida começa. Recomeça, né? Recomeça. É uma outra etapa. É uma outra etapa. E, nessa trajetória, eu fui fazer biologia marinha, mas eu não seguia a biologia marinha. E fui ser professora de ciências. Na verdade, primeiro eu, professora de inglês, pros pequenos. Olha. É. Professora de inglês, pros pequenos. Depois é que eu fui dar aula pra ciências. E, diante dessa minha descoberta, eu falei, não dá pra eu ter tantos problemas numa sala de aula com crianças ditas que não aprendem. Isso já nos anos 80. Olha. E aí, você começou a dar aula pra crianças? Sim. Eu pegava, naquela época, em ciências, né? Professora de ciências, o pessoal do primeiro grau. Que era o primeiro grau. Que hoje seria o fundamental 1. Fundamental 1. Fundamental 2. 1. Exatamente. Que é a primeira, a segunda, a terceira, que vai até o quinto ano agora. E aí, eu comecei a estudar, estudar, estudar. Que eu queria chegar no fundamental 2. Isso. Estudar, estudar, estudar. Eu queria chegar no ensino médio. Eu queria ser, na época era científico, né? Era, não, segundo grau. Segundo grau. E eu queria ser professora do segundo grau, da biologia. E eu ainda tinha mais um sentimento. Eu ainda quero ser coordenadora do ciclo. Do curso. Isso a gente vai pensando, né? E aí, a gente vai estudando e a gente vai, vai, vai. Vê que as coisas acontecem, né? Acontecem, né? É consequência. Exatamente, é consequência. Mas, paralelo à minha vida pedagógica, a minha grande preocupação eram os meus estudantes que não aprendiam. Na verdade, eu precisava fazer uma revisão metodológica, porque a gente acaba copiando muito os nossos professores. Isso fica impregnado em nós, né? E a gente não consegue visualizar. Essa coisa não tem espaço muito na educação para inovar baseado em ciência. Exatamente. Isso é uma coisa nova. Exatamente. Mas isso me dava uma inquietude. E aí foi quando eu comecei a estudar. E, mediante a isso, reencontrar um professor. E esse meu professor, ele me faz um convite para estudar anatomia. E aí eu falei pra ele. Mas isso em que... Aí eu já estava... Que época? É, mais ou menos. 82. E você já dava aula para o segundo grau? Já, já estava. Já, já estava. Já estava no segundo grau. Já estava. Já estava com a professora. Preparo para vestibular, aquela coisa. As filhas ali. A primeira. Só a Carol. Só a Carol. E aí eu fui. Fiz a prova. Passei. Então eu digo que a anatomia, ela me escolheu. Não foi a minha escolha estar com ela. E foi a grande, foi o grande visor de águas para mim. Por quê? Quando eu comecei a fazer pesquisa em anatomia, eu trabalhava com ossos e músculos, mas aquilo não me dava sentido para a minha necessidade que eu tinha na escola. Entendi. E aí foi quando o meu professor, ele me coloca... Abriu a questão do cérebro, do sistema nervoso central. Então, Marta, olha, você só vai encontrar essas respostas quando você estudar. Chegar no cérebro. Chegar nessa coisinha, né? Exatamente. E eu falei para ele, professor, eu nem pensei nisso. Passamos batido. E na época de estudante, falar em neurônio era uma coisa que praticamente era muito... Não, não se falava em cérebro. Não se falava. Se falava muito em estômago, intestino, pulmão, coração. Era muito interessante as aulas de biologia. Agora, quando chegava no cérebro, era como se fosse uma coisa mística. Ninguém falava muito de cérebro. Falava mente, cérebro, aquela confusão. Enfim. Não, era quase falar como se... Eu me lembro que a primeira vez que alguém falou assim, não, o psiquismo está no cérebro. Eu falei, como assim está no cérebro? A gente só aprendia mesmo. Era quase como se fosse uma entidade. Era quase uma entidade. Exatamente. Ninguém tocava. Você queria saber um pouquinho mais. Não, não. É assim. Então, assim, foi uma coisa desbravadora. Foi. E foi mesmo. E mesmo assim, isso era um conhecimento para poucos. Como é que a gente vai colocar isso na educação e para a pedagogia? Não foi difícil. Não foi fácil, perdão. Foi muito difícil. E é difícil até hoje. Porque a educação tem uma parte que não aceita essa biologia, esse corpo que aprende. Que é por meio dele que essas sensações acontecem, para formar exatamente essa estruturação dessa mente, desse ser potente. E eu passei exatamente a maior parte da minha vida como professora, recorrendo ao olhar para esse estudante que não aprendia. A valorização do vazio, não a valorização do que ele pode trazer. Então, quando eu comecei... Não se olhava para o potencial. Nada. E sim para aquilo que não realizava. Exatamente. Mas, olha, foi muito forte. Muito forte. E aí eu acreditava que era, de repente, a escola que eu estava, né? Aí, outra escola, outra escola. Aí, daqui a pouco, eu estava dando aula em vários lugares. Mas, tudo no mesmo formato. Tinha o mesmo bloqueio ali, né? O que se faz com aqueles que não aprendem... Ficam de fora. Da forma que é dado, passado o conhecimento. Então, eles estavam excluídos do baile. Total. Digamos assim, né? Total. E isso me incomodava muito. Sim. Porque tinha que entrar. Então, eu era uma professora que... Vamos botar festival. Vamos botar jogos. Não, mas... Não, vamos fazer porque todos precisam participar. E eu via no olhar daqueles que não conseguiam acompanhar a escola... Uma tristeza, né? Uma comunidade. Eu já vi isso. Tristeza. Quando eu atendia criança, era muito interessante. Porque tinham crianças que chegavam, os pais falavam, falavam, falavam. E depois ele falava assim... Esse era um menininho de oito anos. Doutora, eles estão falando isso tudo. Que não precisa de remédio, não precisa disso, não precisa daquilo. Mas assim, quem está dentro da sala de aula e sofre, sou eu. Então, eu sugiro que os meus pais comecem a frequentar a aula por mim ou comigo. Assim, num desespero. E aí, quando você conseguia fazer aquela criança entender como é que o cérebro dele funcionava, o que a gente ia fazer, o que ele tinha que participar para poder ajudar esse cérebro, aquela criança não precisava ninguém lembrar se tinha que tomar, se não tinha que tomar remédio, se precisava, se não precisava. Ele discutia de igual para igual. Claro, numa linguagem que ele pudesse entender. Então, assim, investir nisso, investir que as crianças entendam como o cérebro funciona, como a gente pode fazer ele render mais e crescer mais, é fundamental para qualquer área. Com certeza. E a anatomia, ela foi meu divisor de águas. Foi meu divisor de águas porque, no momento, eu estava até na praia e eu digo, o que eu vou fazer com a anatomia? Como professora, biologia, estava de férias no mês de janeiro e era o tempo do jornal ainda. E aí, eu estava lendo jornal. Na praia. Na praia. Sabe aquela férias, professora de ensino de educação básica, tem férias, né? Exatamente. Professora universitária de pós, não tem férias. E aí, eu olhando assim, lembro do, não sei se não é do teu tempo, mas assim, que o jornal tinha classificado os empregos. Sim, já era. Já era, já, já peguei. Tinha um caderno, os cadernos. Tinha um caderno, os cadernos. Ele era todo, né? Aí estava lá, um pequenininho, assim, professora de anatomia. Eu falei, uau, enviar currículo, caixa postal, não sei o quê, prova de seleção. Na verdade, naquela época, a gente não tinha e-mail, não tinha nada dessas coisas. Era, você tinha que mandar para aquela caixa postal. Ou comparecer. Ou comparecer no local. Eu mandei o currículo, fui chamada e trabalhei anos no Serviço Nacional do Comércio, que é o SENAC. Ah, o SENAC. Ah, o SENAC. Fui professora do curso de enfermagem, do curso de massoterapia e entrei com anatomia. Tirei em primeiro lugar. Isso, aqueles cursos técnicos. Então você já estava preparada, né? A vida te preparou, né? Sim. A vida te preparou. Sim, eu tinha a formação que eles pediram, né? Biologia e depois você tinha a especialização em neuroanatomia. Neuroanatomia. Não, anatomia é isso. Anatomia geral e depois neuroanatomia. E eu tenho só carinho pela lembrança das pessoas, né? Aquela época ajudou muita gente, né? Que tinha um curso de massoterapeuta, técnico de fisioterapia naquela época. Até hoje. Até hoje. O SENAC, ele é fantástico. Exato, ele é fantástico. E assim, eu trilhei dentro do SENAC vários, vários, na minha carreira, vários momentos diferentes, né? Então eu só tenho realmente gratidão. Que agradecer. Diretores, culturais, que não tinham faculdade nenhuma. Eles têm várias áreas. Iluminador. Exatamente. Moda começou com o SENAC. O SENAC é uma coisa fantástica. Mas paralelo ao SENAC, eu não parei de dar aula. Na educação básica, eu continuei na educação básica. E a pesquisa? E é pra onde? Nossa! Então era um... Um leque, né? De coisas. Eu disse assim, um dia ainda vou usar isso aqui. Mas aí eu fui pra anatomia e realmente trabalhando toda essa questão de sistema nas escolas. Até um dia que eu fui convidada no SENAC a assumir a direção de uma escola. E aí eu fiquei por muito tempo. Por muito tempo. Aí eu tive que deixar um pouco a área da saúde. Mas eu pensava cursos da área da saúde. Mas eu tive que me especializar em curso de gestão. Porque eu tinha que conhecer pessoas. Exatamente. Parte financeira. Que foi muito bom. Mas saiu um pouquinho... Saiu. Daquela tua trajetória educacional. Não é o SENAC, Marta, que tem as escolas que às vezes eles pegam alunos de fora, trazem pra morar e moram com os professores. Eu achei... Não, o SENAC é muito... Esse projeto lindo. Isso mesmo. As crianças que às vezes não têm condição, eles passam a semana com professores morando em casas do SENAC. Exatamente. É fantástico. Exatamente. Então essa foi uma das minhas trajetórias. Aí a minha segunda filha veio e aí eu já... Vitória. A Vicky. A Vicky. A Vicky já veio. Você acha que você deu alguma influência pra elas? Pra duas. Porque as duas são da área de saúde, né? Com certeza. Mãe, você nunca me deu boneca, mãe. Você me deu microscópio. Eu também ganhei o microscópio. Quando eu era pequeno, ganhei. E aí eu, nessa coisa com o SENAC, muito tempo, né? Muito tempo. Eu falei, gente, eu vou precisar... Eu quero retomar essa minha sala de aula. Porque você é na direção... E eu quero retomar essa minha sala de aula. Você queria deixar de... Ser gestora e voltar de aula. Você já era uma gestora. Era uma administração. Voltar a essência. Eu precisava voltar a minha essência. Como? Aí eu falei, bom, como tendo uma oportunidade, volta pra trabalhar em escola. E aí surgiu uma escola que eu já tinha trabalhado há muito tempo. Me convidou. Eu falei, eu já tô indo. E aí fui. 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 Organizei meu horário. Falei, esse é o meu caminho de volta. E fui voltando. Aos pouquinhos. Isso. Até que eu tive uma grande oportunidade. Onde pegaram toda a minha essência de SENAC, de escola, da minha formação já em neuro. E uma faculdade muito conhecida me convidou. E eu aceitei. Eu falei, ah, mas eu só quero se for como professora de neuro ou professora de anatomia. Não, professora, a gente quer você na área de gestão. Eu falei, ah, gestão, eu não quero. Gestão, não. Bom, é que conversei, conversei, conversei. E aí eu fiquei nessa universidade. E depois é que eu fui pra uma outra universidade. E aí as pessoas acabam conhecendo a Marta a partir daí, né? Da graduação. De graduação. Exatamente. Ninguém vê a Marta ali. Não. Então eu digo que eu sou professora raiz. Se existe essa questão, né? Existe. Você veio de lá, da ponta. Exatamente. Madrinha. A professora... Nancy. A professora Cecília. A professora Cecília. Cecília. E aí, dali, desencadeou tudo. E outros professores importantes também que eu tinha, né? Sim, mas eu tô falando assim. Essas duas foram divisões. Foram a base ali. Eu vi o professor de matemática no Colégio Pelo Segundo, que eu tirei zero. Zero. Mas ele foi tão importante pra mim, sabe? Ele poderia... Mas ele te deu zero? Não, eu tirei zero. Porque eu tirei zero e ele me deu oito. Não, eu tirei zero. Não, eu tirei zero e ele me deu oito. Foi a primeira vez que foi chamada a atenção que eu podia ter déficit de atenção. Porque ele olhou a minha prova e deixou um bilhetinho assim. Na hora de entregar a prova, o professor Guilherme falou assim. Bebê. Ele chama de bebê. Bebê, oito. Aí meus amiguinhos chegaram assim. Mentirosa. Você disse que tinha zerado. Você não quis dar cola pra gente. Falei, gente, eu tirei zero. Tenho certeza que eu tirei zero. Peguei. Aí ele piscou assim pra mim. Falei, não tô entendendo nada. Peguei a prova. Quando eu abri, tinha assim. Bebê, não erre o que você sabe. Você tem que prestar atenção na troca dos sinais. Aí ele assinalou e falou, depois venha comigo refazer. A partir dali eu era péssima matemática. Porque eu me tornei uma exímia aluna em matemática pra agradar o professor Guilherme. Olha o poder da emoção. A emoção, o encantamento. O encantamento. Porque eu falei, como é que ele me dá oito se eu zerei? Até explicar. A acolhimento. Não, não. Esse professor comigo foi o contrário. Pelo contrário. É. Foi o contrário. Porque o sistema curricular, na época dessa escola, não era como agora os currículos novos. A gente começava a álgebra aos 10 anos de idade. Então, no meu primeiro ano ginasial, eu comecei a álgebra. Só que a maturidade neural de uma criança de 10 anos, ela não tem ainda pra entender o que são essas letras. X mais Y no XZ. O professor... X, Y, Z, ao cubo, ao quadrado. Se matemática é número, né? Exatamente. E aí eu tive a prova e acho que a maior nota da turma foi 6 ou 5,5. Aí ele veio com a nota em voz alta pra todo mundo. 5,5, 6,5. A minha não vinha. Falei, gente, menos de 3, menos de 2. Falei, sou eu. Aí comecei, né? Menina de 10 anos. Ai, tadinha. E aquela vergonha. Então, eu entendo... Isso é horrível, né? Quando eles falavam alto. Meu Deus, é. O coisa... Mas você sabe que... Olha como você tá colocando, como o professor tem uma importância, mas um poder que ele deixou de assumir isso, né? Porque a partir do professor Guilherme, que já faleceu, eu nunca mais zerei um aluno meu. Depois, quando eu fui dar aula na faculdade, nunca mais. E sempre fazia, assim, o bilhetinho. Eu escrevi o bilhetinho, nunca falava em voz alta e botava, me procura depois da aula. Isso. Né? Isso, pra mim, foi um divisor. Porque ele me fez, tipo assim, não gostava de matemática, mas eu não podia decepcionar uma pessoa que apostou em mim. Exatamente. E aí, ele chega pra mim e me dá, me nota a minha, duas amigas minhas até hoje. E eles disseram assim, não, na nossa frente, vocês não vão ser nada na vida. Olha isso. Pisou, né? Além de jogar no chão, ele pisoteou. Nada na vida. E pra mim, ele foi fofo. Ele pisoteou nas minhocas, Marta. Nas suas minhoquinhas. Gente, não foi? Foi. E amassou os papéis. E amassou, rasgou. Rasgou os papéis. Olha, mas eu me senti assim. Gente, o quanto a gente que trabalha com comportamento, hoje nós temos tanto mais crianças e educação. Gente, o quanto isso deixa marcas. Do resto da vida. Muito. Eu agora, há pouco tempo, atendi um paciente, tá com seus trinta e poucos anos. Ele tem uma marca com uma dificuldade quando se fala em escola, estudar. E essa nossa conversa, ela é fundamental porque é a violência na escola e é a violência da escola. Porque a gente fala em escola, mas escola é uma instituição feita de cimento, né? Mas dentro dele, tem gente. Exatamente. O cimento é o de menos. Tem pessoas, exatamente. Porque a escola... Só muda a hotelaria, mas ela é feita de gente. De gente. Então, aonde esse professor, essa professora precisa ser sensível? E ser sensível é algo que a gente aprende a ser sensível, lidando com o outro. Não é porque eu tenho um determinado conhecimento e que você ainda não tem aquele conhecimento que você não vai ser nada. E tem uma outra questão. A questão das nossas habilidades. Nem sempre eu tenho uma afinidade com determinado assunto que você tem. Exatamente. Mas o afeto pode fazer você aceitar até aquilo que você não tem afinidade. Não é? Por exemplo, matemática eu não tinha nenhuma afinidade. E passei a estudar pra agradar esse professor, o que me foi muito favorável. Porque no vestibular de medicina, todo mundo zerava matemática. Eu tirei oito em matemática. Olha só. Eu fiz um desvio padrão imenso. E passei em primeira opção que eu queria. Então, assim, o conhecimento nunca é em vão. Se a gente é seduzido pra algum conhecimento, ele sempre vai moldar nosso cérebro. De alguma maneira. Sim. E o mais interessante foi que quando eu cheguei à minha casa, eu com aquela provinha debaixo do braço. Triste. Eu tenho que falar com meu pai e com a minha mãe. E papai, ele era, né? Seu pai não era da educação. Não. Não. Meu pai, ele era um designer de joias. Olha. Um artista. Um artista. E aí eu falei, como é que eu vou falar pro meu pai que eu tirei zero? Como é que eu vou falar pra minha mãe que eu tirei zero? Mãe é sempre mãe, né? Aí, à noite, quando ele chegou, eu falei, pai, eu preciso falar uma coisa com você. Mas eu me tremia toda. Eram duas filhas só. Somos três. São três. Tem uma mais velha, eu sou a do meio e a mais nova. E aí, a mamãe falou assim, mas olha, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu preciso conversar. Tá suave. Tá tranquilo. Tá suave, Manabe. Ele é assim. Aí ele olhou, mas o que foi mais incrível foi a fala do meu pai. Você não representa esse zero. Isso é um recorte. Você não se limita a isso, né? Um recorte. E você fala muito isso em aula. Recorte. Trouxe do seu paizinho. É, o recorte. É aquele flash. Se você perceber, ela fala o tempo todo em palestra, em tudo, ela fala recorte. E aí, ele falou pra mamãe, olha, amanhã você já procura uma professora particular pra ela poder começar a estudar. Se recuperar, claro. Ele deu a solução. A solução. Né? Não teve briga, não teve nada. E aí, nunca mais tirei de zero, nunca mais tive problemas. Porque você teria condições de decepcionar seu pai depois disso. Não, nunca. Ele sempre foi uma pessoa muito forte, e é até hoje, mesmo estando conosco, muito forte entre nós. E minha mãe também, né? Mamãe é uma graça. Mamãe tem 92 anos. Mamãe até hoje. Lúcida. Demais, graças a Deus. Que coisa boa, mãe. Graças a Deus. E assim, é interativa. Neto, filhos, é a pessoa que não dorme. Que reúne todo mundo. Reúne. Ela é agregadora, né? Semana passada foi o aniversário dela. Você tinha que ver. Ela e os netos, as filhas, é assim, todo mundo embaixo da asa. Da asa, né? Ah, chegou, não chegou? Então, aí, eu vejo que pode ser que as nossas crianças, nessa atualidade, esteja faltando aquela acolhida da família, né? A cobrança. E do próprio sistema escolar, né? Que não pode estar focado nas deficiências, mas nas possibilidades. Exatamente. E é exatamente que uma coisa que eu tenho feito muito, Bia, é trazer essas possibilidades. Em que momento você falou, não dá mais para ser cúmplice ou não tentar fazer alguma coisa diferente? Preciso fazer a diferença aqui. É, eu não sei se eu tinha consciência disso. Na época? Não. Uhum. Não sei se eu tinha essa consciência. Mas eu sabia que eu precisava levar a ciência para a sala de aula. Mas não a ciência que eu levava, né? Dos conteúdos da escola. Mas sim essa ciência que passaria pela relação dessa emoção, dessa afetividade, dessa... É a ciência que conecta o estudante ao seu conteúdo. Ao meu conteúdo. Ao tomar posse do seu conteúdo. Porque você pegou essa ciência que você lá atrás entendia de onde vinha e tal, que era a bióloga, você deixou aquilo ali e foi em uma visão um pouco mais ampla. Isso. De levar a educação, o aprender, não só a biologia, mas como aprender o português, como aprender, que era onde você estava percebendo as barreiras acontecendo. E uma outra coisa importante que acontece comigo, eu ainda como gestora no Senac, eu ainda não havia passado... Eu tinha passado para cá e depois eu passava para lá e não sabia como. Surge para mim a grande oportunidade de fazer um curso, depois de ter feito toda a minha formação, de psicopedagogia. E eu não sabia o que era psicopedagogia. No ano de 1999. Era uma coisa que estava chegando. Era muito novo. Era muito novo, muito novo. Eu não sabia o que era isso. E aí eu falei, vou fazer. E me inscrevi no curso. Eu me lembro que quando eu cheguei no primeiro dia da pós, cheguei toda arrumada, salto alto, a professora me fez tirar salto, sapato, tudo. E começar a entrar ali naquele lúdico, naquela dança. E eu falei, isso é aprender. É isso que você está usando o seu cérebro. É isso que você vem numa teoria, mas que você não conseguia fazer isso na prática. Você tirou a roupa, se despiu da formalidade educacional. para botar a mão na massa, literalmente. Eu falei, é isso aí. E aí eu fui, terminei a psicopedagogia e foi o meu divisor de águas. Porque foi por meio da psicopedagogia que eu consegui trazer a neuro. Que na época não fui bem interpretada. Pelo contrário. Pelo contrário. Isso que década? 80? Já foi 90 já. Já foi 90. 90, é isso que dá 90. 90 já. E aí eu não fui bem interpretada. Me colocaram meio que na geladeira. Mas por que, Marta? Fala isso. Porque eu não aceito. Eu acho que é o medo, gente. É o medo do novo, né? Olha só. O novo sempre assusta. Exatamente. Sempre assusta. E aí, uma das coisas que acontecem comigo... E você queria fazer a diferença e o povo está vindo ela já querer trazer história para a gente. Exatamente. E no curso de psicopedagogia, você lida o tempo todo com o processo de aprendizagem. Do aprendizado. Como faz um curso e nesse curso não fala do principal. da principal órgão, que é exatamente o sistema nervoso central. Exatamente. Exatamente. Que não fala desse corpo. Então, você mapeia uma questão de problemas de aprendizado, mas... Ah, vamos ver. Sem o funcionamento daquele cérebro com o problema de aprendizado. Não. É quase como você tratar uma coisa fantasmagórica. Exatamente. Você fala do fantasma, mas você não sabe de onde o fantasma vem. Onde ele habita, né? Não sabe onde ele habita. E a psicopedagogia, ela fica muito no eixo do desejo. Ok. A gente aprende pelo desejo. Mas o nosso desejo... E para aí. Eu acho, Marta, que tem uma coisa na psicopedagogia, que eu acho que hoje já está evoluindo muito, mas nessa época tinha uma coisa assim, tudo era baseado somente na psicanálise. Exatamente. A psicanálise é maravilhosa. Ela tem o seu valor. Mas a gente tem o seu valor histórico. Freud era um cara que era um neuro na época, né? Que se tivesse vivo hoje, era um neurocientista. Sim. Não tenha dúvida. Sem dúvida, ele tinha mudado muita coisa. Ele descobre o neurônio, né? Exatamente. Diz que não. Exatamente. Ele fala, no final, 1929, ele fala de um suposto quadro que aconteceria em breve com as pessoas e de uma maneira massificada, que é uma crise de pânico que ele descreve. Ele foi descrevendo clinicamente, mas ele não tinha, a gente não tinha recurso para estudar o funcionamento cerebral, a gente não tinha tomografia, a gente não tinha um mapeamento de 18 canais, a gente não tinha a neuroimagem. Então, assim, faltou esse recurso. Mas se Freud estivesse vivo hoje, ele seria um cara atualizar isso tudo. E eu digo mais, por que os seguidores de Freud são tão resistentes a incorporar novos conhecimentos? Isso foi uma das questões. Porque você, na sua trajetória, no seu currículo, você tem ali a psicanálise também. E hoje você traz o comportamento. Fala um pouquinho dessa junção aí. Isso é tão gostoso. Então, quando eu fiz a neuro, ela não me bastou. Eu acredito que a gente só estudar essa anatomia e essa fisiologia não me traz esse sujeito que eu quero estudar. E não traz mesmo, né? Não traz. Aquilo que eu estou falando, você vai fazendo a colcha de retalhos. Exatamente. Trilhões de células nesse corpo, bilhões de neurônios fazendo sinapse. Eu não sou só isso. E aí foi quando eu trago a trajetória de estudar essa mente humana via psicanálise. E que também não me completou e não me completa. Porque eu quero entender, eu preciso entender efetivamente quem é esse sujeito que está à minha frente. Agora, Marta, você não acha que tem uma dificuldade imensa das pessoas? Por exemplo, a pessoa se fala assim, não, eu sou psicanalista. Ele só vê pelo viés da psicanálise. Eu sou cognitivo comportamental. Aí só vê pelo viés do... O radicalismo. Radicalismo, exatamente. O que eu acho que, para mim, não existe nenhum conhecimento de excludente. Eu acho que você pode pegar a colcha de retalho. Segmentado. Exatamente. E pensar no seguinte... É uma guerra, né? O psicólogo da escola tal critica o outro. É que nem a medicina. Exatamente. O cara fala assim, não, isso aí é com o cardiologista. Isso aí é com o neurologista. Na realidade, nós temos que saber tudo. Claro que chega um detalhe e você pede auxílio e encaminha para o especialista. Mas você tem que saber até para saber que tem que encaminhar. Exatamente. Por que essa dificuldade das pessoas em quererem o poder de, tipo assim, a solução sou eu que vou dar. Quando, na realidade, eu acho que não tem solução. O que tem é essa parceria levando a uma possibilidade melhor. Exatamente. E aí a gente acaba pensando o que é escola na nossa vida. Será que é construído, na mente dessa criança, a importância da escola? Porque ela não é o segundo lar. Ah, é o segundo lar. Não, ela não é o segundo lar. Ela tem uma importância na sociedade que é formar pensamento crítico, né? Formar os processos cognitivos. Motivacionais também. Cognitivos e motivacionais. Mas ela não pode ser esquecida, que é pela motivação que eu aprendo. Com certeza. Não é? Então a psicopedagogia, ela foi realmente, na minha vida, depois que eu fiz psicopedagogia, eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu me encantei. Eu falei, uau, nesse viés eu posso trazer a neurociência. E aí, terminei o curso, o vereitor veio conversar comigo, me perguntou se eu tinha gostado do curso. Eu falei, muito. Mas, professor, só me faltou, só faltou uma coisa no curso. Não era no curso, do curso em si, mas na profissão em si que precisava. Falar de cérebro. Aí ele ficou me olhando, cérebro? Pois é. Como é que eu vou falar em dificuldade, transtornos de aprendizado, se não fala do órgão extremamente importante? Principal para isso. A casa, ali onde ocorre tudo. Onde se aprende, as minhocas e os papéis, né? Ele falou, mas como é que eu vou juntar alguém que seja da área da neuro, que seja professor, que seja da área pedagogia? E aí a minha orientadora, que eu estava entregando para ela o meu TCC da época, minha monografia, porque eu ainda faço monografia, né? Ele falou assim, ela falou assim, olha, está aqui na tua frente. Está aqui na tua frente. Aí ele falou, para quando você pode me entregar um projeto? Aí eu falei, para ontem, né? Porque vai haver uma mudança no currículo, enfim, dos cursos de psicopedagogia. E eu gostaria de colocar essa área do procedimento. Essa possibilidade. Aí você foi lá. Escrevi, é, mas não tinha nem e-mail, né, gente, na época. Não tinha. Escrevi, mandei e fui lá entregar. Fui lá entregar. Entreguei, pronto, o professor está aqui na sua mão. Passaram-se uns seis meses, eu já tinha até esquecido que eu tinha escrito aquela emenda. E seis meses depois me ligaram. Olha, foi aprovado a Neurociência do Conhecimento, que foi a... Que bonito, lindo, né? Neurociência do Conhecimento. Que eu levei muitas, a letra olhetada, porque como o conhecimento não faz parte do cérebro. Mas eu fui, tá? Não, não faz parte, é o contrário. Ele habita no cérebro. Tempo, e riram, e chegaram e disseram, mas o que isso tem a ver? Enfim, deixa, né? Deixa, exatamente. Eu vim aqui pra fazer alguma coisa. O tempo é maravilhoso pra isso. Aí eu fui. Aí eu comecei a construir essa ideia dentro da psicopedagogia. E aí a psicopedagogia, como uma instituição, ela queria conhecer quem era essa louca falando de cérebro. É, quem é ela? A psicopedagogia, né? E aí eu fui convidada para um congresso. E nesse congresso eu só tinha a nata da Psicopedagogia Nacional, que eu amo hoje de paixão. A professora Irene Maluf, Kézia Bombonato. Irene Maluf, maravilhosa. Que é minha amiga hoje, né? E aí foi uma coisa muito difícil eu me apresentar, né? Porque, ah, você que é a moça que fala... De cérebro. A moça que fala de cérebro. Uhum, uhum. Vamos ver o que ela tem aí pra nos oferecer. Isso eu falando pra um monte de gente, né? Importante dentro da área da educação e dentro da área da psicopedagogia. A princípio não teve um entendimento, mas depois a coisa foi sendo lapidada, né? Levei a ideia de que se aprende por meio deste cérebro. O cérebro é meio, ele não é fim. Ele é meio. É por meio dele que tem a interpretação dos estímulos. É por meio dele que as emoções, elas são relacionadas, elaboradas. É por meio dele que o pensamento é construído. E aí vem as ideias, né? Que aí parte para a neuroaprendizagem. E aí já viram que na Europa já se falava isso. E aqui no Brasil a gente não falava. Então eu fui muito, vamos dizer assim, eu vivei um tempo muito na solidão nesse caminho. De verdade. Mas isso não é bacana? Eu acho assim, eu também passei por muitos processos assim na psiquiatria, quando eu comecei a pedir exames. As pessoas, isso aqui é uma palhaçada. Isso aqui é uma palhaçada. Não vai ver nada. Não vai ver nada. Depende de quem vê. Eu sempre falei isso. Exatamente. Mas eu acho que a solidão, nesse caso de abrir novos porteiras, é a solidão de quem está no caminho certo, né? De quem vai desbravar novas florestas. É solidão mesmo. Até que um dia... É solidão e cacete. É, porque eu começava a falar uma coisa, já estava, voltei para a pesquisa, né? Voltando para a pesquisa. E aí eu falei, meu, como é que eu vou fazer essa tradução para a pedagogia? Como é que eu vou fazer essa tradução para a escola, para os professores, né? E comecei a trabalhar nessa universidade e abriu-se um leque de turmas para mim. Um dia, estou eu numa dos campos, aí vem o redator e o editor e aí ele queria saber quem era essa professora que falava de cérebro, né? Porque ele não tinha ninguém que falava de cérebro. E aí eu fui apresentada por uma colega que eu amo de paixão, que é a Fátima Alves, minha amiga, e ela falou assim, ah, é aquela que tem cabelo vermelho, porque eu usava cabelo vermelho. Eu também usei cabelo vermelho, muito tempo. Aquela que usa cabelo vermelho, ele me olhou e ele, você pode vir aqui falar comigo? Eu falei, posso. Ele, olha, eu estava dando uma olhada no seu material, que era apostilado, que, né? Porque eu te dava cópia. Isso. Mimiógrafo. Exatamente. Eu gostei muito do teu material. Você não tem vontade de lançar um livro, publicar um livro? Eu não tinha pensado em isso. Nem pensei nisso. Eu não, eu estou dando aula, eu sou professora, raiz, né? Ele falou assim, olha, mas se eu disser a você, que se você colocar essa sua apostila, fazer uma revisão, ela vai dar certo. Então foi quando surgiu o primeiro livro que foi Fundamentos Biológicos da Educação. Eu tenho esse livro. Gente, mas ele já está na sétima edição, revisado e tudo. E quando ele saiu... Isso foi em que ano, Nata? E aí, olha, 2004, 2003, já tem um tempão, já tem muito tempo, né? Virou um século. Pelo menos a gente já estava em outro século. E aí, quando ele ligou para mim e disse assim, olha, você sabe que a Universidade do Paraná pediu 10 mil, não sei o quê, 10 mil exemplos. Eu falei, o quê? Como? Adoraram. E? E aí, a partir daí... Você foi ficando conhecida e foi abrindo essa porteira maravilhosa. Você sabia de uma coisa, Marta? A gente é amigo há muitos anos. Somos amigos mais ou menos da mesma época. Nós três. Eu conheci a Ana numa palestra que você também estava e a gente já se conhecia. E depois a gente se volta de novo, eu volto a estudar, porque aí eu vou trabalhar com a Ana e a Ana fala, meu filho, vai lá. Ela sempre dá muita força para isso, né? E aí eu volto para a Universidade de novo e é toda a história que a gente tem aí da neuromodulação. E aí, me deparo de novo você como professora. E essa história você não sabe. Eu saio de uma aula sua como aluno, não mais como colega que estava ali assistindo. No curso de NeuroCN? No curso de NeuroCN? Lá na Federal. Lá na Federal. Vou para a casa da Ana. A gente estudava na Praia Vermelha ali. Isso. Eu vou para a casa da Ana. A Ana morava na Gávea. Eu falei, Ana, me leva numa loja de tatuagem. Ela falou, que isso, menino? Não é assim. Me leva porque eu quero. E eu tenho um cérebro tatuado após a sua aula. É, filho, uma tatuagem imensa. Imensa. Eu tenho uma tatuagem imensa. Com cérebrozinho. Ela falava, meu filho. Agora o povo vai saber. Ela falou, meu filho, me dê uma caipa e vodka para eu tomar. Você não vai aguentar isso. Porque eu falei, é muito grande. E aí o homem falava, é muito grande. Aí eu falava, vai fazer preta e branca. Aí eu falei, não, quero toda colorida. Mas vai doer mais. A região, logo frontada numa cor. E ela ficou supervisionando. E ela ficava assim. Segurava na minha mão e ela falava, não, esse daqui tem que ser vermelhinho. Esse daqui... Eu tenho, por causa de você. E aí ainda botou, ele falou, que frase eu boto? Eu falei, bota cérebro, meu órgão predileto. Aí ele botou a frase embaixo, entendeu? Coisa linda. E daí vem essa paixão. Corajoso. Porque eu não tenho nem coragem de botar nenhum neurônio. Impossível, né? Impossível, né? Tem. Mas corajoso. Foi, foi. Foi verdade. Se você quiser fazer, eu te dou uma boa. Não sente nada. Ela dá uma dica, um neurônio pequenininho. Mas o meu é um cérebro mais ou menos assim. Nossa, Alex. É. Paixão da minha vida. No dia que eu chego na universidade, que eu encontro o Alex naquele anfiteatro. É, aquele anfiteatro lindo, né? Antigo. Parecia aquela sala de Harry Potter. É, de Harry Potter. E aquele paciente que chegou e disse assim, eu quero assistir sua aula. Ah, pois é. Porque os alunos, os pacientes entravam, né? Pra assistir. Senta, pode ficar. Senta aqui, não sei o que. Fique à vontade. É meu cérebro, é meu cérebro. Foi muito lindo, né? Foi um encontro muito bonito. E Ana, o Marta, eu confundo porque são duas paixões, né? No mesmo dia aqui, tá encantador. Marta, uma coisa que eu acho interessante é que assim, a gente tá em tal lugar, aí fala assim, Marta mandou um beijo pra você. Aí a gente tá em tal lugar, Marta mandou um beijo. E são pessoas que não estão ligadas somente à linha do comportamento. E de alguma forma você foi. O Bruno, marido da Línea, que é nossa amiga. Que é um amor, né? Que é um amor de pessoa. Foi aluno seu. Aí a gente tá em tal lugar, você é amigo da Marta. Então assim, você tem uma trajetória que não fica somente na área da saúde. Nosso secretário apaixonado você, Marcinho. O nosso secretário apaixonado, o Márcio. Marcinho, você é a diva do Marcinho. É. Pois é. Então assim, virou... Você tem essa noção, Marta, assim, desse poder de sedução pelo conhecimento que você tem com as pessoas? Você fala cantando, Dombola. De verdade. Eu faço terapia, psicoterapia pra acreditar. Jura? Aham, porque isso é uma responsabilidade muito grande. É uma... É inspirador. É inspirador. Eu não sabia disso que você faria, fazer por causa disso. É, faço, faço. Pra poder entender esse contexto. Esse contexto. Mas você não acha que isso tá ligado muito a essa coisa que a gente começou a falar lá no início? É, que eu acho que o grande objetivo da educação, são vários, mas eu acho que um é fundamental, é descobrir os talentos essenciais. Nossa. E fazer com que você apresente aquele talento e as pessoas possam desenvolver esses talentos pra exercer o propósito da vida. Você não acha que essa tua trajetória tem a ver, tipo assim, você muito cedo detectou talento ligado à questão do magistério, à questão da paixão pelo conhecimento, da paixão pelas ciências. E aí você seguiu essa trajetória, teve boas oportunidades de batalhar e ampliar esse talento. Porque talento por si só morre. Se você não alimentar, se você não estudar. Porque tem gente que fala assim, ah, eu não descobri meu talento. Às vezes tem que estudar muito pra uma coisa te encantar. Exatamente. Porque as pessoas querem ficar sentadas e falam assim, ah, me diz aí qual meu talento. É. Verdade. Não é assim, né? Então, você não acha que essa questão da gente abrir a possibilidade de busca desses talentos essenciais, que você fala das possibilidades, né? De não restringir ao que não aprende, mas ao que tem facilidade, digamos assim, não é fundamental se a gente quiser contribuir pra um ser humano de verdade. E foi. E é. E é. Tem uma coisa que eu tô numa inquietude muito grande na escola que hoje se fala a escola do deficiente. Eu não acredito nisso. Eu já acredito nas possibilidades. Desde um dia que eu vi um rapaz subindo... Existe hoje escola dos deficientes? Nossa, eles só falam isso. Falam muito isso, Bia. É porque você hoje tá... Deficiente. 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 Isso me incomoda, Bia, mas me incomoda demais. Porque a Bia vem de uma época que ela era uma lutadora pela educação. Quando ela atendia os poucos crianças, ela ia nas escolas. Ela era uma psiquiatra diferenciada, porque era difícil um psiquiatra ir. E ela ia, né? Ia assistir a aula do lado do aluno. Assistia e dava toda a orientação. No fundo. E aí, com o tempo, ela vem evoluindo. Enfim, foi deixando. Porque aí, também, o tempo pra você tá fazendo isso. Mas isso ainda existe hoje, Bia. Existe. A escola... Ah, fulano é deficiente. Ah, fulano tem isso. A sala especial. Exatamente, rotula. Que eles botam todos ali. Rotula, né? Então, acaba que aquela criança, aquele jovem, ele torna assim... Ganha um selo, né? Ganha um selo. Ganha uma... Um rótulo. Isso vem me incomodando. Ele tem a condição do autismo? Tem. Ele tem a condição do TDAH? Tem. Ele tem a condição. Com certeza. Mas eu também tenho as minhas condições. Você tem as suas condições. Verdade. Então, o que eu venho exatamente conversando com todos os professores, professores, educadores, educadoras, é exatamente que o professor precisa estudar. A gente não precisa ficar esperando alguém pagar alguma coisa pra nós. Hoje, tá aí. Tanta liberdade com a internet. Tem cursos sérios. Cursos sérios, gratuitos. E o professor, ele pode se atualizar. Ele tem que se atualizar. Ele precisa entender que essa sala de aula, ela é uma sala de aula diversa. Então, não existe a escola da sala homogênea, onde eu só tinha gênios na nossa época, na minha época, que era separado. Sala 81, 82, outra... Nossa, que... A sala O, a 81... Só tinha os inteligentes. Era só os inteligentes. E aí você ia descendo. Agora, engraçado que você tá falando isso. O que eu vejo, quando eu olho pra trás, assim, é... Eu já vi crianças que eram, assim, tiravam 9, 10, 9, 10, 9, 10. E eu reencontrei essas crianças, não são as mais bem-sucedidas. Não são. Você já reparou nisso? Sim. Pelo contrário, foram pessoas que limitaram a possibilidade de fazer coisas. E vi crianças que eram medianas, pelo sistema. É, medianas que a gente fala nessa... Cinco, seis, que são hoje pessoas brilhantes, inspiradoras. Como o nosso sistema, ele tá educacional, tá precário pra fazer com que cada um floresça onde ele nasceu pra florescer. Exatamente. E eu vejo que há uma dificuldade do sistema escolar. Você fala assim, ah, esse menino tem TDAH. Mas aí você vai falar com o professor, como eu ia, ele fala assim, ah, mas eu não posso dar uma prova diferente. Falei, mas por quê? Não tem por quê. Você, na hora de preparar um cara que vai pro ITA, você faz uma prova diferente pra testar ele a habilidade matemática. Por que que você não pode dar uma prova diferente? Por que que uma criança disléxica não pode fazer uma prova oral? Exatamente. Porque ele tem dificuldade de escrever, mas não de se comunicar, né? E aí, eu me lembro que nos Estados Unidos, você deu o diagnóstico de dislexia, a escola, claro que nem todos os estados, te dá o material todo em audiobook. Entregue a criança. Na época era aqueles... Não tinha... Era o Disque Man. Disque Man. Depois MP3, né? E entrega a criança e ela é avaliada oralmente. Porque o dislexo fala muito bem. Exatamente. Na hora de escrever, em geral, é que ele se embanana todo. Exatamente. Então, assim, por que essa dificuldade de abrir formas de avaliação diferenciadas? Por exemplo, uma criança do espectro autista, que você tem, do mais grave, com maior dificuldade, aqui, eles criam muito pouca dificuldade, mas eles têm aquela coisa literal. Então, você brinca com uma criança do espectro autista, fala assim, vai comer banana... Vai... Como é que é aquela expressão? Vai comer banana? Não tem quando alguém... Está chovendo canivete. Está chovendo canivete. Aquela criança olha para você, chovendo canivete. Então, eu não posso usar essa expressão metafórica sem explicar para ele que aquilo está por trás. Tem que ser diferente a avaliação. As pessoas, ah, mas a escola não comporta isso. Como que não comporta? As pessoas não querem. Eu acho que existe uma coisa de acomodação. Exatamente. Né? Tipo assim, não mexe porque está dando certo. Exatamente. Não mexe. Não sei se está dando certo. Não, não está. Não mexe porque eu não quero. Exatamente. Não quero ser mexido. Eu quero ficar na minha zona de conforto. E agora, por outro lado, a vida de professor também não é fácil, né? Não. Não é fácil. Administrar uma sala com 38, 40. Exatamente. Ainda mais dentro de um processo de neurodivergência. Não é uma tarefa fácil. Não. Sem auxiliar, sem os auxiliares. Assim, a gente passa e nós estamos atravessando esse processo que nos atravessa na escola, muito sério para esse professor que também precisa ser acolhido. Com certeza. Que também precisa ter a sua saúde mental, emocional, também muito avaliada. São professores, assim, afastados. Você acredita que a educação está doente? Eu vejo que... A saúde está doente. A educação está doente. Não tem dúvida. E não é antes da pandemia. Não é. Sempre foi, né? Porque as pessoas falam que a pandemia piorou. A pandemia piorou a situação. Mas eu acho que já vinha um processo antes. Nossos hospitais estavam lotados. Nossas crianças já estavam de saco cheio das escolas. Piorou. Depois da pandemia, piorou. Ficou emergência. Mas já existia isso. Já. Já. Eu penso que nós temos muitas mudanças, muitas reformas e poucas mudanças. Exatamente. Muita reforma de ensino, poucas mudanças. Porque a mudança é interna. É um nome, né? Só muda o nome. Exatamente. E aquele profissional da área da educação que quer fazer diferente, ele sempre não é bem olhado dentro do processo. Infelizmente. E o pior, o que acontece são os mais velhos que, do magistério, ficam, você vai ficar vendendo? Mas por que você vai ficar vendendo? Você vai ganhar a mesma coisa. Exatamente. É. É um discurso. Não vai mudar nada. Você vai estar se desgastando e vai ganhar a mesma coisa. Né? Então... Quer dizer, não está em jogo, que eu acho que a coisa mais importante da educação é a sua evolução como ser humano. Exatamente. Que só vem através do conhecimento. Então, se a escola não consegue passar que existe um valor do conhecimento, que é o teu autoaperfeiçoamento, que é o teu processo evolutivo, ninguém mais vai conseguir passar. Se você ouve uma professora falar assim, não vai ganhar mais nada por isso. Acabou. Se você fechou, tipo assim, você liquidou a coisa do crescimento, né? Exatamente. Do crescimento pessoal, né? Exatamente. E pensar a escola como um ato de recompensa, ah, você então tirou 10, você vai ganhar isso, não é? Não é. A escola não é essa proposta. A escola não é dar recompensa. A recompensa é o conhecimento. Exatamente. A recompensa é o conhecimento. É aquilo que eu sei que não vai sair mais de mim. A questão é que, é meio frase pronta, mas é uma realidade, nós estamos ainda com a escola do século XIX, professores do século XX, com estudantes do século XXI. Exatamente. Eles querem estudar futuro. Eles não querem estudar o que já existe, porque o que já tem, está pronto, está no Google. E abre ali. Não, e tem uma coisa assim que eu estava ouvindo. Nós estamos num momento muito vulnerável, eu vulca, ou seja, nós temos que pensar em novas habilidades. Não é nem só isso. Nós temos que pensar o que faremos num futuro muito próximo, com a inteligência artificial ocupando espaços humanos. Nós vamos ter uma taxa de desemprego muito mais alta. E aí eu vejo os grandes pensadores falando assim, não, nós vamos estabelecer um imposto para dar renda mínima para as pessoas. Ok, nós vamos dar de começo às pessoas, mas e o propósito de vida? Exatamente. Você não ter função. Você não gerar o fruto do seu trabalho. Acaba com o ser humano. Exatamente. Acaba com o ser humano. Uma coisa que me faz lembrar do que você está falando é, a escola, além dela ser um processo de elevar as construções cognitivas, aprender a ler e a escrever, essa é a função da escola. Relacionamento socioemocional, sim, mas é fazer aquela criança e aquele jovem sonhar. Eu tive o sonho, você teve o sonho, você teve o sonho. Com certeza. A gente olhava e dizia assim, nossa... E a escola era o passaporte. Era o passaporte para esse sonho. E aí? Pergunta uma criança do que ela sonha, o que você sonha para a sua vida, qual é o seu propósito. Ela nem brinca. Ela não tem nem a oportunidade de estar brincando. Então tem alguma coisa acontecendo para adoecer o humano. Entrar nesse ciclo que a gente não sai e acreditando que a escola é meramente para desenvolver, sei, profissional somente. Não olha para o sonho. É um sonho. E não olha para o ser humano. Para o ser humano. É o que eu sempre digo, a gente nasce humano, mas ser humano é um processo. Agora eu fico vendo colegas falando sobre a escola humanizada, humanizadora. Eu já venho falando dessa escola humanizadora há muito tempo. Eu ia falar sobre isso agora. Esse livro aqui foi um livro antes da pandemia. Muito. Bem antes. Eu tive o prazer de conhecer esse menininho aqui. A Marta me apresentou. Fala um pouquinho desse livro para a gente aqui, Marta. Então, esse livro... Você trouxe de presente para ele. Está ali para o pessoal poder ver. Gente, o livro que ela está falando é Neurobiologia da Aprendizagem para uma Escola Humanizadora. Está aqui, ó. Está captando bem aí, Bruno? Para cá? Foi? Aqui, gente. É esse livro, tá? E essa Escola Humanizadora é a escola que eu falo que é a escola do OIE. É a escola do observar, do contemplar. É a escola do investigar. Investigar que o cérebro é curioso. O OIE. O OIE. E da escuta. Dessa escuta afetiva que esse professor precisa desenvolver, que esse gestor educacional precisa desenvolver. Ou seja, então, nós não temos tempo para contemplar, para observar. Esse estudante chega, qual é o problema dele, me bota na ficha, me bota na pasta e acabou. Não, não bota. Não, não bota. Nem isso, não bota. Porque, assim, várias vezes eu tentei falar com escola e eu só... Quando atendia criança, eu não estou mais atendendo, eu mandava um relatório direitinho, dizendo o que significava aquilo, tatatá, tatatá, tatatá. Depois eu botava sugestões para os professores. O ledor, o acompanhante, a prova oral, tudo. Três meses se passavam, ninguém me chamava lá. A mãe, ai, Bia, deram o zero, parará, parará. Eu ligava novamente, gostaria, tatatá, tatatá. Uma professora chegou para a mãe e falou assim, quer saber de uma coisa? Esta Ana Beatriz é louca, está criando problema na minha sala de aula, e eu não posso tratar aluno de forma diferente. Está na Constituição. Verdade. Aí eu falei assim, bom, eu liguei e falei, eu lamento a sua ignorância e a sua persistência em querer continuar a ser ignorante. Eu adoraria ir tomar um café da manhã nessa escola, num sábado, e poder a gente debater o assunto. Mas não tem a menor importância, eu só posso dizer uma coisa, essa escola não é para o meu paciente. Exatamente. Eu te desejo toda a sorte do mundo, sabe por quê? O mal fica com quem sente ele. Eu estou liberta dele. É todo o seu. Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Exatamente. E o menino saiu de lá, porque assim, era chamado de burro, disso, de aquilo, mas não leu. Ainda disse assim, ele não pode ser TDAH, porque ele presta atenção no videogame. Eu olhei e falei assim, definitivamente. E ele não tem imperatividade física. Eu falei, definitivamente. É, até três anos. Tem três anos que a gente ainda tem isso. A senhora nem sequer leu o que que é. TDAH tem imperatividade mental. Pode ter a física ou não. Mas eu já entendi, a senhora não quer. A gente teve no super ano TDAH um caso desse. A Bia fez um relatório lindo para a escola. E a gente está falando de coisas há três anos atrás, onde TDAH já estava bem mais batido. Não, eu sempre boto para não ofender, sugiro. E a coordenadora entrou em contato, não estou conseguindo falar com essa médica, mas você está assinando com ela. Nunca, nunca. E aí ela foi e falou assim, eu discordo completamente do que ela coloca aqui, porque o paciente tal... Não, ela, professor, deu o diagnóstico. É, o paciente tal... O paciente tal está... Ele é muito quietinho dentro de sala de aula. Ele não pode ser TDAH. Ele faz isso para provocar. Você acredita nisso, né? Exatamente. Acredito. E a Ana, com muita educação, escreve uma cartinha para ela. Olha, talvez você não saiba mais isso, isso, isso. Mas eu posso ir aí. A gente pode conversar. Porque o importante é que o meu paciente, o seu aluno, evolua. É o mais importante. Não tem quem faça milagre, né? O importante é a gente estar junto nisso. Eu não quero. Eu falei, tá bom, não tem importância. Te desejo todo o bem do mundo. Porque o mal fica com quem exerce ele, não com quem liberta. Surge... Esse livro acaba surgindo exatamente para falar dessa escola para incluir, para acolher. Então, eu queria uma escrita científica. Quanto é que eu já trago essa escrita desde o início do desenvolvimento embrionário. Mostrando não só aos professores, mas aos pais que também podem ter acesso. Como se dá esse desenvolvimento, esse encontro entre o ovócito secundário e o espermatozoide. Quais são as possibilidades? Porque qualquer pessoa que estuda a formação de um feto, de um embrião, você fala assim, meu Deus, isso é uma mágica. Isso é de uma... E é um projeto que pode dar certo. Não vai dar certo porque a gente não é para dar certo. Verdade. A nossa biologia não é para dar certo. Não é. Não existe DNA perfeito. Não existe. E é isso que eu quero que o meu professor entenda. Existe. Mas eu preciso incluir. Exatamente. Ele precisa chegar nessa sala de aula. Ele tem direito à escola. Então, surge daí. E a ideia da capa foi exatamente de um... Uma armorezinha, que é um célebrozinho. E um menininho ali. Surgiu a ideia de um grupo de estudantes meu que acabou apresentando um trabalho e essa capa. Eu me encantei pelo desenho. Lindo. Eu falei, posso usar ele? Marta. Até eu botei o nome dele na capa. Pode usar o que você quiser. E eu queria homenagear este menino. O Gabriel. O Gabriel. É. Negro. Menino vindo de uma comunidade muito vulnerável. Filho de dois amigos meus. E foi contemplado nessa acolhida. E ele veio pra nós, assim, com uma baixa autoestima tão grande, sabe? Eu falei, olha, eu vou fazer uma coisa. Existe o Newton Galileu. Newton, né? Da maçã, né? Então, por que que Newton tem que ser branco? O meu Newton é preto. Com certeza. E é você. Então, pra ele fazer, ser representante numa capa, né? Então, já falo aqui dessa educação inclusiva. Que ele sofreu muito, muito, muita exclusão. Ele é um menino que foi excluído da escola. Por várias bandeiras. Por várias bandeiras. Por vir de uma família, né? Desfuncional. Por ser filho de pais homoafetivos. De ter uma surdez. De ser dislexo. De ser hiperativo. Tudo. Numa criança só, né? Mas que com afeto, com carinho, a gente vai traçando. Que essência. Quando a essência é boa. É o que eu sempre digo. Quando a raiz é boa. E se plantando, a gente come. É que a gente não planta. A gente não aposta em plantar. Exatamente. Martinha, eu queria que você desse um pouquinho de aula pra gente. Sobre emoção, pensamento e inteligência. Isso tá muito baseado em um dos seus livros. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Emoção. Emoção é sensório. É aquilo que eu tenho no corpo. Então, quando dentro do nosso sistema de recompensa, compensa essa parte aqui, né? Do nosso sistema límbico. Sistema de papéis. Nós temos aqui um divisor de águas que é o hipotálamo. Que é uma glândula que ele regula efetivamente junto com a hipófise e as amígdalas cerebrais. Regulam esses estímulos que adentram o nosso cérebro. As amígdalas, gente, é bom, importante saber. Não é aquelas da garganta, não. É aquelas da garganta. O hipotálamo também é responsável pelas nossas memórias emocionais. E memórias emocionais que ficam. Então, uma criança dentro de uma sala de aula, uma vivência na família. E são as memórias mais pesadas que a gente tem. O processo de reconhecimento dessa área dá emoção mais heavy metal. Mais heavy metal. Até porque tá ligada a nossa sobrevivência. Precisava gravar o que deu errado pra não repetir. Pra não repetir. Então, quem grava são as amígdalas junto com o hipocampo. Então, a gente tá sempre nessa relação do que é o perigo e como é que eu posso sobreviver. Apesar dele. Exatamente. Então, as amígdalas cerebrais, elas têm essa função do perigo, da emoção. Só que o humano, ele precisa elaborar essa emoção. Então, ele precisa sentir essa emoção. E quando a gente fala em sentir... Ele precisa perceber, né? Exatamente. A percepção. Por exemplo, se você toma um susto, a amígdala vai disparar seu coração. Vai fazer a vasoconstricção. Vai deixar tudo geladinho. Mas se eu tenho conhecimento, eu identifico na hora. Tem alguma coisa que o meu cérebro tá lendo como uma ameaça. Mesmo que essa ameaça não seja real. Exatamente. Né? É por isso que a gente fala, né? Pessoal, para de ficar vendo notícia ruim. Exatamente. Porque o teu cérebro identifica e faz você ter uma reação. Uma reação. Ou até acaba dando aquela coisa do... Do normal. Passa por normal coisas absurdas. Exatamente. Normatização do absurdo. E como nós temos fibras de projeções para a área cortical, e é exatamente o que nos desfere de outros animais, é essa estrutura do córtex, que nos promove essa associação de informações por meio dos neurônios em espelho. A grande questão, isso é uma pura fisiologia sináptica. Nós não podemos ser apenas uma pura fisiologia sináptica, porque essa estrutura frontal do cérebro... Nos foi dada para que a gente tomasse consciência. Consciência. Exatamente. Por meio das nossas memórias. Então, essas informações, proteicamente, elas ficam dentro desses neurônios. E são fortalecidas pelo aprendizado. Então, nós conseguimos levar a essa consciência por meio do processo cognitivo, que é o nosso pensamento, que é o meu sentimento. O meu sentimento, que é como eu percebo aquela reação emocional. E o grande problema das crianças, dos jovens e de muitas pessoas é não reconhecer essa expressão emocional. A grande maioria não reconhece. Não reconhece. Não reconhece. O sentimento é um pensamento surgido da emoção. Da emoção. Mas eu tenho que ler a minha emoção. Eu tenho que saber por que que meu corpo está me revelando uma situação. Exatamente. E a maioria não faz. Não consegue. É conhecer o corpo. Exatamente. Então, acredita que isso vai ler. Aí a gente volta ali atrás, quando você e a Ana trouxeram aqui, que realmente me fizeram lembrar. Coração, pulmão, rim, intestino, aparelho reprodutor. Acabou. Pronto. Não tinha cérebro. Não tinha cérebro. Como se a gente fosse descerebrado. E se você trabalha isso com as crianças, desde pequena, ela tem consciência de tudo. Nossa, as crianças, quando você ensina isso, elas detectam. Exatamente. Elas iam chegar na adolescência, mandando bem na gente. Hoje a BNCC, que é a questão que se fala aí dos currículos nacionais, ela fala das competências e habilidades socioemocionais, mas eu confesso a você que eu estou com medo. Da maneira como está sendo trabalhado. Como está sendo trabalhado. Exatamente. Ligue o cérebro à razão. Ligue a emoção. É assim. É ligando da mesma forma que... Não mudou. Não acopla. Não junta. Sempre é separado, compartimentado. Porque assim, eu sinto, eu tenho que sentir. Eu tenho um corpo. Exatamente. Eu tenho que ter reações. Mas o meu corpo está ligado. Olha só. Está ligado principalmente, as emoções estão ligadas à percepção. Que vem pelos sentidos. Exatamente. Visão, audição, tato. E outros mais, né? Propcepção. Propcepção. Não, exatamente. E coisa que a gente... A própria propriocepção é uma coisa que já conecta o teu cérebro com o corpo. Com os órgãos internos. Exato. E tem gente que não tem noção do que é isso. Você fala para um paciente. Mas você está sentindo o quê? Não sei. Não, mas é um incômodo. Você sente dor na barriga? Você sente uma cólica? Não sei. Mas você deixa de exercer a própria percepção. Exatamente. É absurdo, né? E é isso que eu gosto de conversar com os professores. Contra você. Ele precisa reconhecer isso. Que numa sala de aula, não só se trabalha os cinco sentidos. E aí é que vem a relação dessas metodologias para uma prática ativa. De uma aprendizagem ativa. A aprendizagem que é ativa. Porque aprender é sináptico. Exatamente. É abrir novos caminhos para a floresta. São novos caminhos dessa floresta. São novas trilhas. Então eu posso fazer uma metodologia. Aqui diz muito, né? Tudo. A floresta. Olha o símbolo aí. De árvore. Exatamente. Exatamente. Você abrir novas trilhas. Entender o processo de desenvolvimento da criança, do humano, né? Nas suas etapas. E um conceito importantíssimo que acabou sendo banalizado, que é a neuroplasticidade. Exatamente. Acabou sendo banalizado. E o valor que tem isso. Exatamente para a espécie humana, para que momento nós estamos em relação a essa evolução da inteligência humana. Eu digo que a curiosidade, ela promove a inteligência. Porque quando eu tenho dúvida, eu busco. E no momento que eu busco, novos fatores neurotróficos, eles se estimulam dentro do nosso cérebro. Novos caminhos se abrem. Novos caminhos se abrem. Então, quando eu digo assim, ah, fulano não é inteligente, fulano é menos inteligente. Não, eu vejo. Ele não teve oportunidade, ele não teve possibilidades para colocar essa dúvida que ele tem em sala de aula. Ele tem dúvidas. E ele vai para casa. Ele tem vergonha de ter dúvidas. Exatamente, como se ter dúvidas fosse uma coisa vergonhosa. E não é. Se o humano chegou, que ele é, é porque ele teve muita dúvida. Ele tem muito mais perguntas do que propriamente as respostas. E é isso. A escola precisa pensar nisso. Eu digo uma coisa, Marta, que é assim, a gente estuda não é para saber tudo, é para criar novas dúvidas. Novas dúvidas. É verdade. A escola precisa entender isso. Os fazedores da escola, não é a escola. Os fazedores da escola. Então, assim, eu penso que escola eu quero para um futuro, que é agora. Então, é uma escola que eu penso que é a escola da gentileza, da generosidade, da amorosidade, do conhecimento. Da empatia, mas também da compaixão. Exatamente. Porque empatia só não resolve. Se eu não tenho compaixão para entrar em ação e agir perante aquela empatia, você não tem resultado. Exatamente. Então, é essa escola que estamos, assim, nesse movimento. Eu gosto de rever ex-acadêmicos meus escrevendo tanto na pós quanto no lato senso e no estrito senso, fazendo mestrado. E, assim, eu digo, só não podem se perder na graduação. Só não podem se perder. A gente tem um foco. Então, a quem nós queremos atingir? Porque a gente precisa ter muito cuidado com o estrelismo. Muito cuidado. Então, você sai do chão. E a gente não pode sair do chão, porque você tem que ter um propósito. A gente precisa ter um propósito. Né? Então, talvez seja isso porque eu faço psicoterapia para poder entender esse propósito diariamente e não desistir. Porque pelo caminho tem muita coisa que a gente tem vontade de desistir. Porque tem uma coisa que é a vaidade, né? Aquela coisa que vale... Quando você deixa apegado à vaidade, você perde o foco no teu propósito. Exatamente. É a vaidade, essas barreiras que vão passando. Mas o que eu posso te dizer é que todas essas pedras no seu caminho, que vieram e jogaram, elas foram fundamentais para a construção desse castelo que ele é formado em forma de cérebro seu. É verdade. As minhoquinhas. As minhoquinhas. As minhoquinhas, né? Porque eu acho que é através dessa dor. E uma vez eu escutei você falar sobre isso. Resiliência. As pessoas mais questionadas são as mais resilientes. Os momentos mais dolorosos para você foram os momentos mais criativos de escrita. Foi. Eu também. Eu escutei isso e nunca mais esqueci. Cada livro tem um aumento. É. E eu agradeço muito aqueles que me fizeram bem e aqueles que não me fizeram bem. Gratidão sempre. Com certeza. Só faz a gente evoluir. Não é? Exatamente. Porque depende de como você reage, né? É sempre assim. O que o outro faz eu não posso. Eu não posso determinar ou lamentar. Mas a reação que eu vou ter perante, seja a uma injustiça, seja a um bom acolhimento, depende de mim. Com certeza. Entendo? Martinha, eu vou para uma pergunta que eu acredito que deve ter muita gente ali agora querendo saber. O cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher? Então, não é que ele seja diferente anatomicamente. Os feixes são diferentes no corpo caloso, tá? Então a espessura é diferente, mas a quantidade de neurônios são os mesmos, são iguais, são iguais. O que existe uma relação epigênica muito forte? Nós somos aquilo que as nossas células e o nosso DNA tem condição que nos determinam, mas a nossa cultura, a nossa sociedade é o que faz exatamente. Então é muito mais uma questão cultural, né? É molde. É molde. Sem dúvida. Até porque um menino que lava a louça, isso não é para você, mas a menina tem que lavar a louça. Eu vejo isso lá em casa, né? Meus sobrinhos não fazem absolutamente nada. Mas ele é músico, ele é músico, o outro é médico, mas não fazem absolutamente nada. Mas as minhas filhas... Mas a pessoa é médica também. Ah, e faz. Médica e nutricionista. E faz. Ah, ela agora não é mais nutricionista. Ah, não. Ela é continuo. É assim, forçou, amor. Ela é professora. Ah. Ela é microbiologista, ela é professora. Entendi, entendi. Ah, não sabia disso. Mas o conhecimento que ela trouxe, nossa, só acrescenta. Tem um doutorado e é do Instituto Federal e assim, ela não abre mão, ela quer ser professora. E sabe o detalhe? De adolescente. Ela não quer, ela não trabalha com graduação, nem pós-graduação, que ela já trabalhou. A vivência dela é com adolescente. Ela gosta, ela gosta. Que é o maior desafio, mas é o melhor momento para você salvar uma pessoa. Eu disse, filha, mas você quando... Eu quero, eu quero, eu quero esses problemas para mim. E eu quero isso para mim. É incrível. Que temos muitas carols, né? Carol, carol. Que tenhamos carols e bics. Caróis. É, caróis. Me diz uma coisa, porque tem uma parte prática da neurociência que eu acho bem bacana. Quando você fala relação de água e memória, qual é essa relação? Porque a gente como médico fala, tome água. E eu sempre digo assim, água, o sangue é 90% atual. Água. Se você tomar água, esse sangue circula mais. Exatamente. E aí, limpa todo o organismo. E claro, o que faz bem para o coração, né? O que circula o sangue vai fazer bem para o cérebro, que é o maior consumidor de energia. Isso. Só perde para os músculos e em atividade. Exatamente. Então, o que você diria para as pessoas nesse sentido? Água e memória. Então, o que a água faz? Ela faz a limpeza das células. Ela faz a limpeza das células. Então, são duas questões importantes para a gente fazer uma plasticidade saudável. Primeiro, são várias, né? São as nossas relações. É o que a gente deixa adentrar pelos nossos circuitos. Exatamente. Agora, fazer exercício físico. Por que o exercício físico? Porque nós produzimos no exercício físico a irisina, que é um hormônio que aumenta a produção de acetilcolina, que é um modulador do processo da aprendizagem. Isso é um ponto. Boa. E a água? A água, ela hidrata. E a célula, ela precisa de uma hidratação. Porque o tipo de alimentação que praticamente é ingerido é com muito sódio, é com muita alimentação sólida e que precisa ter uma listiviação. E nós temos as células da glia, que são as micróglias, que elas precisam trabalhar. Então, tem aí o sistema glinfático, que ele faz exatamente esse sistema por meio da água. Como nós temos o linfático paralelo aos vasos sanguíneos, nós temos o glinfático paralelo aos neurônios, ao tecido neural. Então, é a água. Porque na medida em que esse neurônio, ele metaboliza, ele joga fora, passa pelos astrócitos e é eliminado pelas células da glia, é com a ajuda da água. Porque a membrana celular, ela é uma porta de entrada. Extremamente permeável. É permeável. Então, precisa a ajuda da água. Então, as pessoas precisam pensar que efetivamente é essa água que ajuda a fazer essa limpeza. e que as pessoas não usam água. Usam todos os tipos de líquidos. Menos água. Isso é uma coisa até que a Bia pode nos ajudar. Que é uma coisa cultural isso, né? Porque você fala assim, ah, não gosto de água. Mas eu bebo suco. Ah, eu bebo refrigerante. Sim, é açúcar puro. Mas se for de caixinha. A Bia já me ensinou, né? Exatamente. Do tipo, mãe, o mãe é ótimo. Mas mãe, é líquido. Ok. Mas dentro daquele processo do caju, do nono magra, vem uma série de substâncias que são sólidas. E elas ficam no nosso organismo, né? Principalmente sal. Para preservar. É terrível. Exatamente. Terrível mesmo. Exatamente. Então, a água, o exercício físico, tentar pensar nas coisas melhores da vida, né? Os nossos bons contatos, para que a gente possa ter uma saúde dentro dessa condição que nós estamos vivenciando. Que é uma loucura. Que é uma loucura. Agora, os pais também têm que colaborar no processo de educação. Não é isso? Por exemplo, eu vejo hoje, pai e mãe, isso quando eu atendia, mais ou menos uns oito anos atrás, o celular já era uma epidemia. E eu me lembro que chegou uma pacientinha minha, que eu adoro, hoje está se formando em medicina, ano que vem. Eu sou iatrogênica. Porque todos os pacientes adolescentes, eles acabam querendo fazer medicina. E aí, essa era muito levada. Ela não gostava de estudar. Ela fugia no colégio. E teve uma época que a mãe me ligou e falou assim, Fulana, está botando fogo no banheiro e disse que você é que falou. Eu falei, mas o quê? Liguei para ela e falei, o que você está fazendo? Não, eu estou fazendo uma simpatia que uma amiga me coisou, acendendo umas velas para o santo, para baixar um caboclo, para fazer minha prova. Eu falei, olha só. A sua amiga mentiu para você. Você quase incendiou a casa. Agora, vem aqui que eu vou te ensinar como é que você vai fazer para estudar para a prova. Aí, ela foi. Chegou lá e eu falei assim, Olha, a gente trouxe a matéria? A gente vai fazer isso, 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 resumir isso, isso, isso. Agora, me dá seu celular. Aí, ela, como assim? Não, me dá. Você vai ter o celular depois da prova. Sem problema nenhum. Mas vai te atrapalhar, porque você não está conseguindo ficar sem o celular. Não, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou, é simples. Eu não vou tomar o seu celular. Você está tendo a consciência que você precisa me dar. E como sua mãe não tem coragem de pegar, seu pai não tem coragem de pegar, me cabe esse papel difícil. Porque se você me odiar, não tem o menor problema. Porque daqui a um tempo você vai me amar por isso. Aí, eu só sei que ela me deu. Chegou em casa e ela, Você botou o Rivotril na minha água. Porque como que eu fui aceitar uma coisa dessas? Você assinou aqui comigo. Aí, ela falou, não é possível. Eu não sei como você conseguiu fazer isso. Eu quero o meu celular. Eu falei, calma, tem quatro dias para a prova. Você vai ter o seu celular. E eu só sei que ela foi assim. A gente brigava muito. Uma vez, eu fui na escola dela. Porque eu falei, se você fizer isso, 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 eu vou na sua escola. Vou na sua sala. E vou chamar você. Você não vai pagar esse mico? Vou. Eu, mico? Não tem mico nenhum. Eu só sei que ela foi indo, vou indo um dia e ela falou, Posso te falar uma coisa no último ano? Eu falei, pode. Vou fazer medicina. Eu falei, você vai ser uma grande médica. Porque você é ousada. Você é abusada. Você vai ser cirurgia. E hoje ela é cirurgia. Que linda, né? Então, assim, a gente não pode ter medo. Porque quando você faz uma coisa na educação em nome do amor, de alguma maneira, eles um dia sacam que aquilo foi amor. Sim. E aí o ódio vira rapidamente. Então, assim, como trazer esses pais hoje que não têm coragem de tirar o celular? Porque os pais também estão viciados em celular. Sim. Como fazer isso? Porque hoje o Brasil tem uma média de 8 a 12 horas de uso de rede social. Exatamente. E principalmente nos adolescentes e adultos jovens. E aí é a hora que entra o conflito. Não, tem gente que tem a abstinência. Exatamente. Porque o meu pai tá aqui. Exatamente. E eu não posso. Exatamente. Exatamente. Todo exemplo de casa tá assim. Olha aqui, você falou pra eu não fazer. Eu falei assim, eu não quero saber da vida da sua mãe. Tô falando de você. Isso. O meu compromisso é com você. Meu amor é com você. Bia, a gente foi pro restaurante e eles ficaram no celular, Bia. Exatamente. Eles falam isso. Olha só. Mas eu sempre coloco. Eu mesmo, né? Né? Como trazer esse espelho, né? Nós somos do tempo. Eu sou do tempo da televisão, né? Então, eu me lembro que todo mundo catatônico na frente do aparelho. Nós só estamos mudando o objeto. Exatamente. Mas a tendência ao vício é a mesma. É a mesma. Olha lá. Sistema de recompensa. Exatamente. Aí você dá uma aula ótima falando sobre os likes e o cérebro como fica. Exatamente. Porque o povo não entende isso. O cérebro vê o like como se fosse o chocolate. Exatamente. Você dá uma aula maravilhosa sobre isso. Ele ativa aqui o loco cerelos, a produção dopaminérgica e tá lá. Quantos likes eu tenho? Quantos fazem? E isso faz parte também dessa situação que nós estamos vivendo agora com a internet. Agora, eu penso que o que é importante nisso tudo é quando a humanidade se tornar consciente do processo da evolução dela. Que eu tô vendo que a gente não tá chegando a isso. Tá cada vez mais distante isso. Eu posso usar essa ferramenta. Eu devo usar essa ferramenta. Ela é meio. Ela não é fim. Não é fim. Exatamente. Ela não é fim. O telefone é meio. Nós somos o tempo do telefone que eu... Discado. Discado. Mas você lembra que ficava... Qual era a nossa moda? Eu devia ter na sua moda. Passar... Passar... Trote. É verdade. É da casa de fulano, não sei o quê. Mas o que que acontece? A nossa mãe vinha, chegava a conta de telefone... Sabia que a gente... Sabia. Tinha um certo controle. Mas um controle carinhoso. E um controle que fazia com que nós nos tornássemos assim... Eu não quero decepcionar meu pai. Não quero decepcionar minha mãe. Era por aí. Né? O que tá acontecendo agora? Provavelmente o fruto desses pais que não querem... Que são os avós de agora. Glória, os pais de agora. Que não querem decepcionar os seus filhos. Inverteu, né? Exatamente. Eu vejo que provavelmente seja o momento... Eu acho que tem que dar tudo. Em que as pessoas não estão conseguindo reconhecer o lado da emoção positiva para o desenvolvimento humano. Acredita que a emoção, ser positiva, é eu deixar você fazer o que você quer. E não é. O cérebro precisa se frustrar. O sujeito precisa se frustrar. Por quê? Na medida que eu falo sério, precisa ter essa frustração porque ele precisa criar rotas alternativas de desenvolvimento. Então você diz... Os tais trilhas da floresta. Exatamente. Da floresta. E criar novos aprendizados. Né? Então assim, eu vejo que isso é a base do processo emocional. Eu não tenho o que dizer. E nunca disse para minhas filhas. Sim, o tempo todo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que está acontecendo hoje é que a gente não quer frustrar. Eu não posso dizer não. Eu posso. Eu posso. Eu também posso. Até porque depois a gente vai para a psicoterapia para aprender a dizer não. Exatamente. Exatamente. Vamos aprender assertividade. Exatamente. Eu vou fazer para você, mas não vou fazer para mim. O que é isso? E tem uma coisa que se a gente não ensinar as crianças a serem frustradas, a vida vai ensinar de uma maneira muito ruim. Ruim. Muito ruim. Sem amor. É uns contrassenços, sabe? Ai, eu queria tanto que meu filho fosse para o estágio porque ele precisa do estágio porque assim ele vai melhorar mais. Aí o menino está no estágio. Aí chega agora mês de férias. Ai, todos vão viajar. Ele vai ficar frustrado porque ele está no estágio. Gente, todo mundo tem que trabalhar. Exatamente. Por que ele tem que viajar no mesmo período que todo mundo? Ele depois vai ter um momento dele com a família dele que ele pode ir lá nesse lugar ou nas férias dele ele pode visitar. Mas por que eu não posso frustrar? Ah, ele precisa vir para a terapia para lidar com isso. Não. Eu acho que o problema está com vocês que não estão sabendo lidar. Quem está precisando dessa terapia é vocês. Exatamente. Exatamente. Então, o que possa realmente estar acontecendo nisso tudo é para que eu vou criar em você uma autonomia e um protagonismo da sua vida se eu posso fazer para você? E isso fica muito em evidência na educação brasileira. A educação brasileira, ela faz muito pronto para o outro. Ela não deixa o outro fazer. Exatamente. E Maria Montessori, que era uma médica, neurologista, que depois foi fazer pedagogia para poder entender o processo dessa aprendizada, ela sempre disse para nós isso. Por que eu vou fazer pela criança aquilo que ela pode fazer por ela sozinha? E ela precisa disso para experienciar e para abrir novos caminhos cerebrais. Exatamente. Ela precisa disso. Mas a gente também tem que ter essa cautela, porque o que eu estou observando de muitos pais é deixar a criança fazer. E aí achar lindo, porque o pior de tudo é gravar, é filmar situações de perigo. Ah, não, mas ela precisa amadurecer. Mas não é daquela forma, não é daquela maneira. A criança subir na geladeira. Ah, o que é isso? Para pegar não sei o quê? Não, ela cai, ela se machuca. Então, existem interpretações erróneas aí, né? E é o direito dessa criança estar na escola. Quando eu comecei a fazer os meus estudos na Itália, toda porta de uma escola tem lá uma placa enorme. Diret. É o direito da criança. É uma escola de inclusão. Então, a gente precisa pensar nisso. Com certeza. Mas não a inclusão no sentido de pegar aqueles que... Exatamente. Exatamente. A marotípica, não é essa. Exatamente. A inclusão do ser humano mesmo, né? Todos nós, do humano. E é isso que eu trago. Como foi essa experiência para você, quando você foi fazer essa pesquisa lá na Itália? Eu fui acreditando que eu estava levando coisa, né? Na minha mala. Neuro da ciência. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, como tenho que aprender? Como eu tenho que aprender sobre escola inclusiva? Como eu tenho que aprender a beleza de uma aprendizagem visível que aquelas crianças têm? A nossa aprendizagem aqui não é uma aprendizagem visível. Nós não nos percebemos aprendendo. As crianças lá, elas se percebem que elas estão aprendendo. Sabe? Então, sentar e eles olharem para você, quando você... Eu vi que ela estava com uma dificuldade de dar um nó lá no cadarço do tênis, e disse, não, não. Eu, por quê? Olha, que coisa de brasileiro querer fechar. Já. E ela foi sem fechar o tênis, daquela maneira é torta, e ela foi ao encontro dos pais e ninguém acertou o tênis dela. Ou seja, uma vivência que é da experiência... De autonomia. De autonomia. De autonomia. E aí eu chego a uma conclusão em que eu sempre falo, eu quero tanto as minhas filhas, quanto os meus estudantes acadêmicos, protagonistas. Isso é um grande sonho. Quando eles não precisam mais de mim, isso eu digo... Tudo deu certo. Deu certo. Tudo deu certo. No jeito dele. No jeito delas. Mas deu certo. E isso eu aprendi em Rédio Emília. Isso eu aprendi na Itália. Quando eu vi uma criança para botar um casaco, e eu disse, quer ajuda? Ela nem me deu papo, né? Ela simplesmente botou o casaco no chão. Ela já era autônoma. Botou o casaco no chão e fez assim. E colocou o casaco. E entrou o casaco. Olha, parei. Eu falei, cada um sabe exatamente o processo que é de aprender. Então, por exemplo... Que não precisa ser de uma determinada forma. De uma determinada forma. Ele é individual. E a cultura lá é muito forte. Uma criança de um ano e meio, dia de segunda-feira, indo para um teatro para assistir uma peça. Quando ele volta naquele frio, cheio de casaquinho, vai para a sala de aula, para o espaço, que lá não se chama sala de aula, né? Então vai para o espaço da plenária para falar dentro, com a linguagem deles, representando aquilo que eles viram no teatro. Então, tudo o que eles fazem é representado por eles. Você não entra em nenhum espaço de aprendizado lá que seja um espaço que não tenha sido criado por eles. Tudo é criado por eles. Você chega à cidade, é criado por eles. Então, você vai num restaurante, as paredes, elas são feitas com os desenhos dele. Então, ele se enxerga na cidade. E aí, por que a gente não pode fazer isso nos nossos bairros, né? Porque a partir daí ele já cuida da cidade. Ele cuida da cidade. No ambiente, exatamente. Ele cuida da cidade. Faz parte dele. Faz parte dele. Eu, quando eu cheguei, eu fiz várias. Eu fiz, foram quatro vezes que eu fui trabalhar. Só parei de ir na pandemia. E já estou retornando já, provavelmente, em 2024. Porque tem que continuar estudando. Porque eu estou acompanhando. Tem turma que eu estou acompanhando. E quando eu cheguei a primeira vez, eu quis conhecer a cidade, que eu tinha chegado na tardinha. E eu falei assim, olha, vai na Biblioteca Nacional para você conhecer a Biblioteca Nacional. Falei, vamos. Falei, vamos sábado? Sete horas da noite. Biblioteca Nacional aberta. Aí eu entrei. Gente, de arrepiar. Vários andares. Eu fui subindo. Aí embaixo são os bebês. Os seus pais. Então, todos no carrinho. Os pais lendo história. Aí vai. E aí tem um andar que é só dos jovens. E eu falei, gente, os jovens. Então, aqui. Vida pensante. Quando eu abri a porta de vidro. Emoção pura. Eu perdi o olhar de tão longo. Aqueles meninos estudando. Lendo. Lendo. Falei, gente, aí vai fazer realmente uma eletro... Um reconhecimento de imagem. Ele tem um córtex. Sim, privilegiado. Privilegiado. Lógico. Não, privilegiado. Tratado. Desenvolvido. 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 E aí me veio lágrima nos olhos. Eu realmente falei assim, e aí? Jovens. Onde eles estão agora? O que eles estão fazendo agora? Eles não estão estudando. Não. Sem dúvida. Num sábado, sete horas da noite. Não estava estudando. E tinha tudo. Porque estava com pista de esquina na praça. Tinha tudo para eles fazerem. Mas eles têm um horário e depois eles foram para a pista de esquina. Ou seja, então vejam... O hábito, a disciplina. Tudo é uma questão de... A consistência do conhecimento. Exatamente. Tem essa disciplina. Então, o que falta na escola, né? Do se fazer da escola e que o pai e a mãe... É exatamente essa disciplina. Trazer esse desenvolvimento. Então você vê uma família disfuncional. Onde essa criança não tem horário para dormir. Não tem horário para comer. Sono e aprendizagem. Como que é isso aí para a gente? Bom, a gente sabe que o sono, ele é fundamental para o processo de, vamos dizer, de limpeza e restauração das células neurais e as células da glia. Olha... O que acontece? E de preferência, nossa espécie é uma espécie diurna. Ela não é noturna. Noturno é para morcego. Somos morcegos. É verdade. Nós fazemos uma bagunça no nosso cérebro. Nós fazemos uma bagunça no nosso relógio biológico. Então, dormir é a noite. E dormir, efetivamente, é baixando a luz para poder produzir mais melatonina. E nessa produção de melatonina, as células da glia fazerem toda essa limpeza do nosso cérebro. A questão também tem a ver com o neurofeedback, com as ondas cerebrais, né? Porque isso tem a ver com as células gliais, com esse sistema glipático. E o que vem nessa leitura do sono é entrar exatamente no sono profundo, porque é o momento que as micróglias estão fazendo essa limpeza. É importante colocar, porque eu acho que tem gente que não sabe, que a glia não é o neurônio. É todas as células que dão sustentação para os neurônios, mas muito mais do que isso. A gente achava que era só sustentação. Exatamente. Mas também é essa coisa de limpeza, com o seu sistema linfático do cérebro. E ele, na verdade, as células da glia, ela é um suporte, ela é uma ação coadjuvante com os neurônios. Coitado dos neurônios, eles precisam da glia para poder fazer o trabalho da faxina e outros trabalhos também de interconexão, né? E o sono é extremamente importante, porque à medida que nós produzimos a melatonina e que as glias, elas começam a fazer essa limpeza, existe uma relação entre a área do córtex frontal com o hipocampo, da área temporal. Então, as sinapses, elas acontecem exatamente como se fosse uma limpeza, uma organização, como se estivesse passando a limpo as maiores evidências que aconteceram durante o dia e o que vão ficar na nossa memória de longo prazo. Seleciona a gente. Seleciona o que é mais importante, né? Exatamente. Agora, incrível é que nessa potência da área frontal do cérebro, tudo que durante o dia foi alicerçado nos processos emocionais é o que vai fazer e fortalecer as nossas conexões neurais. Então, essa criança, esse jovem, o idoso, nós, no geral, precisamos dormir efetivamente para restaurar essas células. E aí, uma criança que não dorme, uma criança, porque a gente aprende a dormir. Isso é um aprendizado. Também tem a disciplina. Exatamente. A hora de baixar a atividade, desligar o celular, começar a diminuir, tomar um banho morto. E independente de quem está na nossa casa, vamos botar a criancinha ali no quarto. Exatamente, não pode deixar a criança fazer o que ela quer. Ah, porque é férias. Não. Até porque depois essa adaptação vai ser difícil. O retorno. E isso independente da construção social. Sim. Da vulnerabilidade ou não, né? Então, o sono, ele é um restaurador do aprendizado. E é uma hora de intensa atividade neuronal. Glia, da glia. Exatamente. As pessoas acham que sono é uma coisa tranquila. Tranquila para a nossa consciência. Não é só uma coisa para descansar. A gente tem todo um processo ali importante. Não, a gente não está consciente no sono profundo. Mas o nosso aparelho neuronal, ele está em intensa atividade. Exatamente. Ele não descansa, ele não para. O neurofeedback, ele nos mostra isso. Sem dúvida. Nós alteramos a questão das ondas cerebrais, né? E que nos dá efetivamente essa baixa da nossa consciência. E aí, isso vem ao encontro do processo do aprendizado. Eu tive uma vivência com um estudante meu. que ele sempre chegava à escola e ele dormia. Ele dormia. E aí, eu falei, mas por que ele dorme? Eu entro, ele dorme. E aí, eu fui perguntar a outras colegas. Não, ele dorme, ele dorme, ele dorme. E aí, eu fui conversar com ele por que ele dormia. Um menino em vulnerabilidade social. E ele falou, profa. Profa? Ele falou, olha, eu não consigo dormir. Mas por que você não dorme? Profa. Eu moro num dois por dois, né? E lá, a minha mãe colocou o seguinte. Como os meus irmãos, eles trabalham, eles é que são mais... A prioridade para ocupar. Na cama. Então, eu fico próximo da porta, no chão. E os meus irmãos chegam da escola, mais tarde do trabalho, eles vão até o espaço da cozinha, esquenta o feijão, o arroz, o que tem, né? E depois, eles têm a prioridade de dormir afastado da porta. Então, quando ele já estava atingindo o sono... Era a hora que os irmãos chegavam. Eles não chegavam. Aí, tinham que tirar. E depois, os irmãos saíam cedo para o trabalho. Então, você imagina, Alex, se eu não tivesse um olhar sensível, de fazer uma pergunta, essa escuta para ele... Que ele está... Não quer nada. Não quer nada. Não quer nada. Exatamente isso. Ou então, pior, né? Porque tem pessoas que vão interpretar assim. Ele está fazendo isso para me humilhar. Humilhar. Para tirar sarro da minha cara. Você não quer nada, Pascão. Para tirar sarro da minha cara. Dormindo na minha cara. Exato, dormindo na minha aula. Falta de respeito. Profa, adorei, profa. E aí, a gente precisa ter essa sensibilidade com esse nosso estudante. E quando ele me falou isso, a vontade é assim. Vai lá para casa. É. Vai. A gente vai. E quantos, né? A gente não quer. E quantos? Porque são possibilidades e oportunidades que muitas crianças não têm. Muitos jovens não têm. É verdade. Aí eu vou dizer, ah, mas tem outros que têm a oportunidade e não usam. Sim, mas será que realmente essa família está envolvida na educação efetiva? Porque até para dormir é um processo educacional. Com certeza. Com certeza. E a gente começa isso desde a alimentação. A gente teve aqui o podcast com a Lilia e a gente falou sobre isso, né? Tinha uma criança que, ai, tadinha, já está com oito anos, continua fazendo xixi na cama. Quer dizer, a gente fez um trabalho paralelo, tanto no comportamento como na alimentação dessa criança, mudou todo o processo. Então, eu acho que o sono, ele vem desde... é um processo educacional mesmo. A gente... é a higiene do sono que a Ana passa. A pessoa, às vezes, chegava lá já esperando. Ah, não vai passar um remédio? Não. Vamos fazer a higiene do sono. Exatamente. Partir dessa percepção consciente. O aprender, ele passa pela percepção consciente. Quando nós nos apropriamos daquele saber, a gente muda. E é essa a função da educação. É mudar o comportamento e a atitude. Porque as pessoas não se dão conta que não é só o conteúdo. Exatamente. O conteúdo só faz sentido se você aciona a consciência do que reagir a partir de um conteúdo, de uma emoção. Se você não consegue despertar a consciência no indivíduo, no estudante, ele nunca, nunca será a protagonista da sua vida. Não vai ser. Você pode dar o computador, você pode fazer o que quiser. Ele não será. É por isso que esse professor, ele precisa conhecer como esse cérebro funciona. Com certeza. Ele precisa saber a tríade funcional, que são as funções executivas, as funções conativas, que é a emoção, para o grande gado da chuva, que é a função cognitiva. E uma coisa não exclui a outra. Porque as pessoas falam assim, não, você não pode ter sentimentos, você não pode ter emoção. Então, gente, emoção e razão tem que se equilibrar para tomar decisões adequadas. Exatamente. Quem toma só a decisão sem emoção é um psicopata. É diferente. É totalmente diferente. Sai dessa camada humana, né? Uma das coisas que eu penso é da expectativa quando eu vou falar em algum lugar. Os professores, eles querem receita de bolo. E não dá. Eu não tenho receita de bolo. Ninguém tem, mano. Eu não tenho. Então, eles falam, como é que o meu estudante vai aprender mais matemática? Ah, ele não sabe matemática. Ele não conhece matemática. E eu digo que, na verdade, o que nós precisamos construir com esse estudante é uma metodologia de uma prática, de uma aprendizagem ativa. Ele precisa se sentir pertencente. Então, uma das coisas que eu uso muito na escola e na universidade agora são os circuitos de aprendizado. Ele precisa conhecer célula. Ele precisa conhecer anatomia celular. Especificamente, neurônio. Ele pode me apresentar várias possibilidades. Primeiro que eu trabalho e é funcional e precisa acontecer as metodologias por meio da sala de aula invertida. Que todo mundo, a gente já fazia isso, mas que agora é o grande boom. Fala em palavra em inglês e tudo. Ou seja, eu vou te oferecer, na prateleira de estudos, livros tais, artigos tais. E você precisa ler. Você precisa compreender. Se você não tem uma apropriação da leitura, vamos ouvir o podcast? Vamos conhecer qual é o assunto que a professora ou que aquele determinado curso está te oferecendo. Então, vamos criar um repertório. Criar repertório é criar memórias. Só que a nossa cultura, não sei se a gente pode falar em cultura ou em processo social, dentro da escola, ele não funciona dessa forma. É o que você tem hoje para dar aula? O que você traz pronto para mim? Então, eu sempre dou subsídios de uma forma que ele tenha uma sala de aula invertida. Aí diz assim, eu encontro estudantes que falam assim, você não vai dar aula, não? Eu digo, isso é uma aula. Eu quero conversar com vocês. O que você leu, o que você viu naquele vídeo. Vamos criar, porque conhecimento é uma teia. É uma complexidade. E é isso, na medida que a gente faz essa complexidade, novas plasticidades vão acontecendo. Novos caminhos, novas trilhas. Eu costumo dizer que a gente tem que saber criar um conceito de sapiofilia. Que é o gostar do conhecimento. Você não precisa gostar de mim, você não precisa gostar de você. Mas você vai ter que, em algum momento, gostar de saber. Exatamente. Senão você está condenado. Uma outra coisa, aprendizagem baseada em problemas. Olha, isso está sendo... Para a gente trabalhar isso. Então, por que o céu é azul? Eu tenho que trazer um problema. Isso é um pensamento científico. Para que a gente possa costurar, efetivamente, a opinião, a evidência científica. Exatamente. Não é a opinião do que você sabe usar. Saber fazer grandes perguntas. Exatamente. Talvez seja ensinar a questionar. A questionar. Mas não um questionamento de discordância, de guerra. Porque eu vejo muita gente ensinando o embate. Exatamente. Mas não é isso. É o questionar da observação. Exatamente. Daquilo que me mobiliza. Exatamente. Dessa observação da investigação e da escuta. Exatamente. É isso. É uma tríade. Não dá para fugir. Exato. É como você fala aqui. Observar, investigar e escutar. Eu preciso dar ao outro e a mim também essa capacidade de investigação. A gente não tem essa capacidade de investigação. A gente não tem essa capacidade de contemplação. Não tem. Não dá tempo. Exatamente. Eu falo para todos os professores, quando eu estou ligada com eles, eu digo, você se olhou no espelho hoje? Você se beijou? Tipo, né? Beijinho novo. Sou boa, né? Eu vou arrasar? Quantas vezes você já falou isso para você? Ah, não. Não deu nem tempo de pentear o cabelo. Exatamente. A gente não tem o tempo de contemplar. E o cérebro, ele precisa, como meio, contemplar essa forma da gente aprender. Que é o silêncio, né? Silêncio contemplativo. A pedagogia do silêncio é mais um título de um livro que eu estou pensando aí. Então faça. Essa neuropedagogia do silêncio. Porque eu sempre falo isso. Você precisa... Eu sou uma pessoa que ele até me conhece bem. Tem um final de semana que eu tiro para ficar em silêncio. As pessoas, mas você não está sozinha. Exatamente. Estou comigo. Exato. Estou nas profundezas maravilhosas. Estou bem e estou feliz. E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade disso porque confunde com solidão, com solitude. Exatamente. Não tem nada a ver. Solidão é você estar sozinho querendo estar com várias pessoas e se lamentando que você não está. Solitude é você estar ali naquele momento que eu vou estudar, naquele momento que eu vou ver um filme, num silêncio que eu vou poder pensar sobre ele, repensar. O professor precisa entender esse processo de encantamento. Que tem uma libido nisso aí. Olha, é muito bom estudar isso aqui. Exato. Demais. Fantástico. Isso aqui é bom. Você não tem ideia. Traga o meu objeto, né? Exato. O meu troféu. O meu troféu lá em casa é engraçado porque uma é com bactérias, então ela tem o troféu da bactéria. A outra é ginecológica, obstetra, ela tem. Então, assim, cada uma tem o meu sistema. Os órgãos genitais, né? Os órgãos genitais, exatamente. E é transformar pra essa criança esse encantamento. Essa sapofilia, a gente tem que ensinar esse encantamento. Né? E olha, eu fico vendo escolas que vendem uma proposta, mas fazem outra. Fazem outra. Exato. Eu escutei essa semana, meu amor não assossega pra copiar a matéria do quadro. Eu quase chorei. Mas ainda tem essa coisa de copiar a matéria do quadro? Isso é uma metodologia, ok. Mas não é só essa. Exatamente. Não é só essa. Então ele fica três horas com aquela mãozinha copiando matéria. O tempo todo. E o controle visomotor. E o olho sacádico, porque ele precisa da sustentação da musculatura dos olhos. Isso ele não tem. Isso é o ponto. Ah, então ele não sabe ler, não tá sabendo ler. Ah, ele tem dislexia. E aí rotula. Tudo vem os rótulos, né? Vem os rótulos, entendeu? E falando um pouquinho sobre essa parte da aprendizagem. Vamos entrar um pouquinho nos transtornos de aprendizagem. O que seria transtorno? E você tem um livro. É. Não veio. Mas não tá aqui. É um azulzinho. Mas é como é o nome? Transtornos de aprendizagem. Transtornos de aprendizagem. Não tá no padrão. Não tá no padrão. Exatamente. Então, esse fulano tem isso, esse fulano tem aquilo. Então, vamos desmistificar o que ele tá trazendo. E, realmente, eu pego o DSM-5 e começo a cuidar com uma linguagem pra que esse professor, ele possa reconhecer e identificar. Isso é um ponto certo. O professor, ele reconhece os problemas. De verdade. Agora, o que ele não pode sair é diagnosticando e laudando os seus alunos. Isso ele não pode. É. É a hora que a gente tem que fazer em conjunto. Exatamente. Eu posso receber uma criança, um adolescente, que ele tenha até um comprometimento de uma determinada condição, mas, como pedagoga, eu preciso criar metodologias que sejam eficazes pra que eu possa lidar com aquela condição. Eu não quero cuidar. São sugestivos. Clinicamente. Eu não tenho uma função clínica. São coisas que sugerem, são coisas que fazem pensar sobre isso, mas não diagnóstico. Exatamente. Eu não tenho uma função clínica. A minha função é pedagógica. Então, é por isso que eu digo que a pedagogia, ela é a profissão do agora. E o pedagogo ainda não internalizou isso. Ele não sabe a importância. Ele tem. Diante da formação de uma faculdade ruim, né, infelizmente, tem que ficar bem entendido, geralmente é quem não conseguiu passar pra absolutamente nada, vai fazer pedagogia, e aí diz assim, olha, mas eu não gosto de gente. Então, como é que você vai fazer pedagogia se você não gosta de gente? Pedagogia, você não gosta de gente. Ah, porque eu queria fazer outro curso e o que sobrou na vaga lá do vestibular foi pedagogia. E tem pessoas que não sabem nem o que vai fazer, terminam a faculdade sem foco, sem caminho, sem nada. Não tem a coisa que foi o primeiro momento, né, o que motivou aquilo, a paixão por aquilo. Não tem. Não tem. Ele precisa de um... Não são pedagogos raiz. Não. Ele precisa de uma formação superior, de repente, né, pra ter um diploma, mas ele não sabe a função de ser pedagogo, que é caminhar com o outro por meio dos seus próprios pés. É isso. Então, é uma profissão lindíssima. Criar formas, possibilidades, ajudar a criar, identificar, né? Organizar sistematicamente o conhecimento, né? Não, e dar o direito de alguém, usufruir do conhecimento. Porque usufruir do conhecimento, eu acho a coisa mais prazerosa que existe. Exatamente. Então, o pedagogo, ele tem essa função extremamente importante. E eu te digo que muitas vezes a própria classe se desqualifica. Exatamente. Porque não sabe o verdadeiro sentido daquele trabalho. De fazer. O quanto esse trabalho vai me ajudar? Vai ajudar a Ana? Vai ajudar você? O outro? Aquela família? Entender como vai ajudar aquela criança em casa? Olha, a pedagogia no Brasil, porque lá em Rédio, a pedagogia, ele não sai pedagogo, ele sai pedagogista. São sete anos a graduação. Sete anos lidando com tudo. Mais do que o edicêndo, né? Exatamente. Olha só, que bacana. Mas é o médico do interno. A pedagogia, ela é o médico. Ela é a medicina do aprendizado. Exatamente. Mas é isso que eu tô falando. E assim, a nossa formação da pedagogia, ela é empobrecida demais. Demais, demais, demais. Onde se fala que não se decora. Como é que você vai construir um conhecimento se o primeiro estágio da memória é o decor, com a área frontal do cérebro? E que não quer falar sobre processos emocionais e não pensa sobre essa construção conativa, que é a relação com o outro. Então, tem muito o que fazer, mas muito. E aí, infelizmente, a pedagogia, ela precisou se juntar à psico, porque a psicologia, ela foi pra frente. E quando ela se torna, sai da área humana e vai pra ciência, aí foi que descobrem que podem juntar a pedagogia com a psicologia. E aí vem uma interface da psicologia e da pedagogia, que é a psicopedagogia. 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 Exato. E que também estão perdidos. Então, muito. Eu faço parte... E tem que se alinhar muito com a neurociência. Exatamente, eu faço parte da BPP. Eu ganhei de presente, eu sou vice-presidente da BPP do Rio de Janeiro. Isso, eu ia falar isso agora. Pra que que é a BPP? Foi um lugar que a gente... Associação Brasileira e Psicopedagogia Regional Rio de Janeiro. Tá, tá. Região Sudeste Rio de Janeiro. Que não é aquela associação que a gente dava palestras juntos. Uma que é Laranjinha, no centro do Rio, que eu sempre, no período de férias, dava palestras pros professores. Não, essa é a PAI. É isso, a PAI. Eu continuo, continuo com a PAI. Eu continuo, mas a LAI é pra associação de professores que já estão aposentados. E agora você tá nessa nova função. Isso, nessa nova função de vice-presidente da BPP. E o que seria isso mesmo? Então, eu tô tentando junto com a presidente, que é a professora psicopedagoga Renata Lia, com a secretária, enfim, que é uma querida, fazendo todo um trabalho importantíssimo na psicopedagogia, que é o caminho para o fortalecimento profissional da psicopedagogia. O reconhecimento. Isso. O reconhecimento. Reconhecer. Eu acho que falta isso. Isso, justamente. E a Alana, ela era presidente e a Alana agora é da área financeira, porque a gente teve que fazer uma composição. A Renata é presidente, eu sou a vice e a Alana é da parte financeira. Então, a gente tá fazendo um trabalho de fortalecer a ideia e não como um processo da execução, do reconhecimento das universidades que estão oferecendo esse curso, mas pelo menos a gente tá tentando organizar, sabe? E também qualificar. Qualificar. Eu acho que a grande questão tá nisso, Marta. Isso aí. A gente tá tendo essa coisa de abrir, vamos abrir, vamos abrir curso daqui e dali, e isso eu acho que é o que tá precisando, fechar isso, senão desqualifica. Exatamente. Então, é oferecido, muitos cursos são oferecidos, muita formação, muita leitura em roda, convidados. Então, a gente tá sempre trabalhando. E o legal disso tudo, desculpa a palavra legal, né, mas assim, o legal é que a Renata e a Alana são pessoas abertas, então elas aceitam a neuro. Elas aceitam a neuro. Então, quando entrou a neurociência, ela disse, não, é você que vem com a gente. Eu disse, uau, mas vou fazer o quê, né? Vou fazer uma gestão de novo, ai! E aí, isso é bom, porque não só a gente vai dando uma forma pra essa psicopedagogia, porque, do outro lado, a gente tem os cursos de neuropsicopedagogia, né, e que tá indo muito bem, e a psicopedagogia ainda continua nos efeitos dos desejos. Só! Só! Não é que não seja importante. É! Mas precisa acrescentar. Acrescentar. Exatamente. Né? Precisa assumir o cérebro, né? Exatamente. Quando a Irene, na época, ela me abraça, né, tipo, é isso que a gente precisa, outra, outros lá dentro da BPP, disse, nossa, não tem nada a ver falar em psicopedagogia com o cérebro, que é onde essa mulher tá querendo chegar. E aí, ela chegou, apresentou por A mais B qual é a necessidade de se estudar este órgão meio, da mesma forma como a gente estuda o coração, da mesma forma como estuda o estômago. Cérebro, ele é o órgão do aprendizado, do comportamento, da mudança do nosso comportamento, ou seja, porque ele é meio. E digo mais, é... quando você abre o portal de estudar o cérebro, ele que comanda tudo. Tudo! Então, assim, o cardiologista tem que entender de cérebro pra entender de coração, tem que entender um pouquinho de cérebro pra entender de respiração. Então, ele que dá os comandos. Exatamente. Então, assim, tirar o cérebro do conhecimento humano é um assassinato. Aí tem outro livro, além do transtorno, depois dos transtornos eu escrevi o comando do cérebro. E quando eu escrevi sob o comando do cérebro, eu tive medo do que eu tava escrevendo, da pesquisa que eu tava fazendo, mas porque eu tava fugindo da área da educação. Mas eu falei assim, não, mas eu preciso... Tá fugindo, não tá? Sob o comando do cérebro. Sob o comando do cérebro. Você tá ampliando a área de educação. Ela não é restrita. Cara, e vocês estão falando assim, né? E me trouxe... Eu devia ter uns 17 anos. Hum. E já morava em Niterói. E foi logo quando começou essa onda da dengue. Hum. Né? E o menino do meu prédio, Renato, ele parou rapidamente. Tá com dengue, dois dias depois já tava em coma. E foi quando eu fui ter aquela realidade daquela doença. Daquele, né? Problema todo. E aí, isso me marcou. Eu acho que foi o primeiro marco. Ali eu ainda não tinha essa questão da psicologia. Não tinha nada disso. Mas foi aonde caiu a ficha do quanto o cérebro era importante na vida da gente. Porque a gente ficou no hospital. Ele foi pro Antônio Pedro, que era um hospital universitário. E ficou todo mundo naquela coisa de rezar. E ela ia pra pós, ficava lá. E aí, de repente, chegou dois médicos e vieram conversar com a família. Primeiro chamaram a família. E falaram, ele já está com morte cerebral. Agora só depende de vocês. Pra doar os órgãos, aquela coisa. E aí, naquele momento, eu fiquei tão chocado. Que volta ao início do nosso encontro de hoje. Porque na minha cabeça tava coração, pulmão. Né? E aí, quando eu falo assim, como assim? Morte cerebral. Como que o cérebro para e agora vão... Acabou tudo? Não tem mais jeito? Que a gente pensava o quê? O que que na minha santa ignorância pensava? Não, vamos trocar o coração. Então vamos trocar esse cérebro. E não tinha jeito. Dali foi aonde caiu essa minha ficha da importância desse órgão. É. Não, ele é... Ele é o órgão da comunicação. Uma coisa importante pra gente também é desmistificar essa questão do cérebro. Hemisfério esquerdo é razão. Hemisfério direito, emoção. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é isso. Um, realmente, ele traz a área... Tem a maior carga. Carga de comunicação devido à área de Wernicke e Bruká, né? Exatamente. Que é o hemisfério esquerdo. E o outro, não verbal, mas que trabalham juntos. Por meio dessas... Não quer dizer que. Por meio dessas fibras, exatamente. Não, mas é tudo... Senão não teria o corpo caloso, né? Exatamente. A área emocional é essa. É, não adianta. Conectando tudo. É aqui... Que é central. É por meio do tálamo, exatamente. Serve os dois lados, simultaneamente. Exatamente. É por meio do tálamo que essas informações chegam e ele distribui. Eu acho que pegando, assim, de uma forma pra começar a educar. Grande. E aí, quando a gente fala, assim, de processamento de informação, eu digo, vamos fazer uma investigação do tálamo nessa criança. Com certeza. De repente, ela não tem um problema efetivo na área cortical, da dislexia, na área visual e na área do processamento, da interpretação dessa linguagem, ela pode ter, vamos botar entre aspas, um atraso dessa conexão da informação e da distribuição. Que o tálamo faz. Que a gente tem um delay pra chegar na área cortical. É. Entendeu? Então, o professor precisa conhecer isso. Precisa ter uma ideia disso. Ele precisa ter uma ideia. Pelo menos ter uma noção. É. Pelo menos uma noção. Né? Eu acho isso fantástico. No iniciozinho, você tava falando dos nossos neurônios. Neurônios. E aí, você trouxe... Vários. Vários. Quer falar um pouquinho? Sim. Esse tipo de neurônio é o multipolar. Esse é encontrado no córtex. Ou seja, substância cinzenta formada pelo corpo celular, né? Por esse corpo celular. E toda a fibra branca, ela é inserida na parte interna. Pra dentro. De fora pra dentro. Cérebro, exatamente. Ó, tá começando a desmontagem. Nós temos isso aqui, né? Essa parte branca. Então, por que que ele é multipolar? Porque ele exatamente, ele tem essa forma estrelar. De estrela, né? Uma estrelinha. Exatamente. Ao entorno desse, pra cada neurônio, nós temos trilhões de conexões de células da glia, que é um tecido glial coadjuvante, que ajuda o neurônio a trabalhar. Então, nós temos vários tipos de neurônios. As pessoas acreditam que isso aqui é o que tá no livro e que os neurônios só são dessas formas. Não. Então, nós temos... É o que mais a gente vê, né? Do córtex. Exatamente. Do córtex. Do córtex. Do córtex, na parte superior. É. Na parte cinzenta. Seria a parte cinzenta do cérebro. Cinzenta do cérebro. Esse aqui seria um unipolar, que é um tipo de neurônio da retina. Uhum. Olha. Entendeu? Então, assim, são diferentes. São diferentes. E cada área do nosso corpo, nós temos neurônios diferentes. Entendeu? Então, eu trouxe aqui só pra uma curiosidade. Esse aqui também é um multipolar. É mais ou menos igual. É parecido. Mas é, mas ele tem umas outras regiões. Exatamente. É só pra que a gente possa visualizar dentro desse recorte do tecido neural que são diferentes os neurônios. É tão interessante, né? Porque quando a gente pensa que um espermatozoide, um óvulo, e depois aquilo tudo foi numa volúpia de células, se diferenciando, se adaptando, é uma mágica. É uma... Outra coisa que o professor precisa. A gente precisa, ainda mais o professor da escola da infância, estudar neuroembriologia. Exatamente. Porque ele vai estar trabalhando ali na creche. Essa semana eu tive uma oportunidade de estar numa creche e trazer exatamente uma creche do município, uma escola, uma creche em uma área extremamente vulnerável na região ali de Vila Isabel. E que escola linda. Essas coisas que a gente não fala, não apresentam. Que legal. Que professores bem preparados. Isso. Que tem a real consciência... Qual é a escola, Marta? É escola, é creche municipal Solange Maria Monteiro. Solange. No Morro do Macaco. Eu até fiquei passeada no Morro do Macaco. No Morro do Macaco. Que legal. Quer dizer, e numa área super... Desfavorecida. Desfavorecida que a gente tem. E o quanto a gente tem profissionais qualificados também. A gente também tem que falar isso, né? E que alegria a minha ida lá. Que alegria. E tem trabalhos que a gente... Eu vou... Eu vou no amor. Eu vou no carinho. Eu quero você. Tenho certeza disso. Entendeu? Que coisa... Que creche linda. Quantas possibilidades naquelas crianças que estão em realidade vulneráveis, sem comida, sem carinho. E a gente sabe que o carinho, que é a atenção, é isso que faz a plasticidade dos feixes nervosos ... Criar novos. Exatamente. Novas ramificações. É como se fosse a nutrição, né? O afeto nutre. O afeto nutre. Exatamente. E aquelas professoras, assim, de uma prontidão, de um carinho. Incrível. Com a responsabilidade da escola da infância. Talvez esteja aí um grande trabalho que precisa se ter nas escolas da infância, da responsabilidade desse professor. Porque ele é o fazedor dessa neuroplacidade. Da escola, principalmente da creche, depois do ensino mais fundamental, tem uma coisa que os professores também visualizam coisas muito difíceis. crianças, por exemplo, com sinais de serem abusadas. Ó! Ah! Entramos um pouco. Isso é uma coisa, assim, que o professor vê e percebe, né? Que drama é esse, né? Exato. Como denunciar. Porque muitas vezes é dentro da própria família. Exatamente. Como lidar com isso? Como dar voz? Como ajudar? Como eu posso ajudar? Exatamente. Como eu fazer essa notificação? Exatamente. Como a gente tem profissionais hoje despreparados que não sabem sobre notificação compulsória. Ó! E a escola é um lugar de fala. É ali que a gente consegue perceber muita coisa que tá acontecendo. Às vezes o problema que aquela família está passando, nem sempre a própria família não tem essa consciência. E é através da escola, do comportamento daquela criança, do olhar daquele professor, é que a gente vai chamar essa família e pode, e pede ajuda. Pede ajuda pelo olhar. É uma coisa impressionante. Tem um olhar da criança que é, faça alguma coisa por mim, que eu não tenho mais nada pra fazer. Exatamente. E isso ficou muito claro na nossa conversa, na nossa roda de conversa essa semana, quando essas professoras, elas se colocam nessa investigação, nessa escuta pra essas crianças, entendeu? Eu vejo que o professor, a professora, ele precisa ter, antes de tudo, humildade pedagógica. Humildade pedagógica. Hashtag humildade pedagógica. Humildade pedagógica. Mulheres com mestrado e doutorado, professoras, tá? Com mestrado e doutorado, dentro da área de inclusão, mas professoras ali, naquele contexto. Maravilhosas. Incrível, incrível. O carinho que tem ao receber alguém é uma coisa incrível, né? E eu disse, isso não se mostra. Esse lado positivo da educação não se mostra. E que deveria ser mostrado. E cabe ao professor também, é muito, é muito, muito importante. Porque assim, tem as crianças que sofrem abuso, tem a questão também do TEA, do transtorno pectro, autismo, a identificação, muito precoce, precoce, tem duas, em cada sala, tem duas crianças com TEA, tem o hiperativo, tem o TOD, tem, olha, mas é tanta coisa, que tá ali, não tem como. Eu não posso dizer assim, olha, sai daqui porque você não faz parte, não, venha. E todos trabalham. Todos envolvidos, todas as crianças envolvidas naquela situação. Naquela, é, naquele planejamento. E olha esse papel desse professor, né? Muito grande. A gente perceber, ali pode ser o grande sinal que ninguém tá observando e que a gente pode mudar toda uma história de vida daquela criança. Exatamente. A observação, ela muda desse professor, da gerência, né, da coordenação, muda a situação de uma vida. Muda. Então, veja assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Muito grande numa sala de aula. Que não é só chegar ali e levar a informação. Não, isso é o mais fácil. Eu acho que levar a informação é o mais fácil. A questão é como proceder que essa informação frutifique no cérebro do outro. Exatamente. Martinha, como a gente pode diferenciar transtorno de aprendizagem de falta de educação? Pois é. Transtorno. É o transtorno da educação. Da educação. Do transtorno de aprendizagem. É o transtorno da educação, né? Então, ele apresenta um opositor desafiante. É. Mas não é falta de educação. É uma alteração neuroquímica nesse cérebro. Agora, existem crianças que são realmente, não vêm com uma educação. E eu começo a fazer uma análise dessa criança pelas birras que elas fazem. Uma coisa é o transtorno. Ah, ele está fazendo birra. No transtorno, a birra não passa. Mesmo que você dê a ele, ele não vai, ele não vai aceitar. Ele vai continuar. Já que ele, na construção da educação, o que você der pra ele, então ele estava querendo, sei lá, aquele boneco, aquele livro, alguma coisa. Ah, tá. Ele ganhou. Então, ele ganhou no grito. Ele ganhou na manipulação. Não. Na manipulação. E a gente consegue. O que é transtorno, ele não vai parar. Não, não para. Não. Ele não para. O transtorno não para. Aquilo que gerou o gatilho, ele abriu a crise, não vai mais mudar. Não muda. Trazendo ou não um bonequinho de moto. Naquele momento específico, não. Não. Ele vai bater, ele vai chutar, ele vai morder. Ele vai ser agressivo no processo. Não adianta. Toma, toma, toma. Ele não vai aceitar. Então, isso é um olhar bem diferenciado do que é essa falta de educação e o que é um transtorno efetivo comportamental. Nem todo transtorno comportamental é um transtorno de aprendizagem. Exatamente. Nem todo transtorno de aprendizagem está ligado ao comportamento. Com certeza. Com certeza. Isso o profissional da educação, ele precisa diferenciar. Diferenciar. É muito difícil. Muito difícil. Aí, eu acho que mais um dos desafios da gente. Exatamente. Da mesma maneira como a professora diz, Ah, mas ele não me dá problema. Você falou anteriormente. Fica tão quietinho em sala de aula. Então, nós não podemos deixar esse quietinho na sala de aula. Esse quietinho já é alguma coisa. Ele tem um dera, ele apresenta um déficit de atenção. Exatamente. E a gente precisa investigar. E não só na escola, como a gente está falando aqui, a gente reflete para todo o Brasil e para outros lugares. A gente precisa entender isso. Nem sempre uma criança que está quietinha dentro de um quarto é maravilhoso. Com certeza. Para aquele momento no mundo que a gente vive de violência, a gente para e pensa, Ah, graças a Deus, o meu filho não dá trabalho. É cômodo. Mas não é produtivo. Não é produtivo. Isso é um sinal de alguma coisa. O que acontece é que hoje a gente já tem mais conhecimento para isso. Mas mesmo assim, beirando a questão do conhecimento, acaba rotulando muito mais pessoas. Exato. E aí, você diz, Ah, nessa sala ele é isso. Ah, então ele é um hiperativo. Então ele tem que ser, movimentar o tempo todo. E ele não para. Nem sempre. O hiperativo, por exemplo, é quando ele encontra uma coisa de tesão, de motivação, Então ele fica horas quieto, focado. Então a pessoa não pode restringir o conhecimento. Ela tem que abrir. Exatamente. Mas isso vem de um conceito errôneo. Errôneo. Exatamente. Totalmente. Exatamente. Aplicado à pedagogia. Que vai se reproduzindo. E está se reproduzindo. Perpetuando. Porque ainda a formação pedagógica e de licenciatura não mudou ainda. Exatamente. Porque acredita que esse assunto é para a medicina. E não é. Os médicos estão vindo estudar a área da educação. O processo do aprendizado. E aí é a minha grande preocupação. A gente tem muito mais médicos, nada contra, pelo contrário. Muitos mais médicos roteirizando o processo de aprendizado que o próprio professor pedagogo. Exatamente. E o pedagogo. Exatamente. Né? E assim, aonde vai ficar? O pedagogo, ele precisa se apropriar do conhecimento dele. Ele precisa estudar. Mas de verdade. Publicar. Porque assim, por mais que o médico tenha a ciência, o conhecimento. Do diagnóstico. É o pedagogo que tem a prática. E as duas coisas têm que se interagir. Se interagir. Exatamente. Não tem como. Então, esse foi o caminho, nessa tentativa de trinta e tantos anos, trazer essa ciência para essa pedagogia. E deu certo. E deu certo. Ah! Tá dando. Tá dando. Tá dando certo, né? Martinha. Vamos pegar pelos dois lados. Nessa trajetória tão grande. De mais de 40 anos. Mais de 40 anos. De 46. 46. A gente, no momento que você estava falando do sindicato lá, eu falei da associação. E você, ah, eu estou voltando de novo e tal. Que cérebro é esse que ele não para, né? Também. É. Ele está sempre com... Ele é inquieto. Ele é inquieto. Em diversas conexões o tempo todo. Em alguns momentos você quer voltar à prática da psicopedagogia. Ir lá e ficar de frente. Tem momentos que você quer estar na sala de aula. Tem momentos que você... E quando a gente olha as suas redes sociais, a gente vê você em todas essas áreas. É verdade. Aí a gente vê essa semana, todos eles lá, eu não sei se era de pós ou de mestrado, do que era, mas todos lá construindo vários formatos do lúdico de cérebro. Eu acho que você não quer... O seu cérebro é aquela coisa. Eu não posso parar numa coisa. Eu tenho que estar em tantas. E aí, nesses 40 anos tão lindos. 46. 46. Tão lindos, tão lindos. Traz uma história pra gente, assim, que foi fantástica, que te marcou muito. Marcou muito. Positivamente. E também até, se tiver alguma coisa negativa também. Porque eu acho que é com os erros que a gente aprende também, né? Sim. Eu lembro que eu fui fazer psicologia hospitalar. E um dia, eu... Do corredor encontro o paciente que tinha tido um acidente de moto. Aí eu falei, tá ruim, né? Aí a minha supervisor falou, meu filho, não fala assim pra ele. Exatamente. Não, eu vou dizer assim. A história que marcou positivamente. É. Porque eu acho que a gente que seiva... A gente precisa. E aquela coisa do que a gente fala assim, a virada da chave. Isso, isso. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Eu tinha uma turma, na época, da oitava série. Turma 81. Turma dos... Ah, dos poderosos. Um, é a turma boa. Vocês eram boa, né? Oitava série já é fundamental. Dois. E eu era professora de química, né? E tava eu trabalhando, a crente, crente que eu estava... Tá bafando. Bafando, né? Falando lá dos processos químicos de isóbaros, isótonos, isótonos. Ih, eu lembro disso. Imagina a dislexia aqui, gente. Né? E aí eu passei um problema lá pros meus meninos, minhas meninas. E aí um dos meninos chegou pra mim e disse assim... Professora, eu sei resolver isso mais rápido do que você. Imagina. Eu com 28 anos. Eu com 29. Uma menina. E vem um garoto. De 13 anos é que resolvia melhor do que eu. Hoje a gente falaria. Pois então vem. Vem, meu filho, me ajuda. Vem, meu filho, me ajude. Eu e me assine. Exatamente. E aí eu falei assim... Como você sabe mais do que eu? Fui mesmo. Eu fui autoritária. Aí ele disse... Posso lhe provar? Posso ir aí na frente? Adorei essa criança, gente. Não, mas você foi democrática. Você foi autoritária, mas é democrática. É, porque aí eu falei... Vamos desafiar, né? Porque ele tá trazendo aí. E aí ele... Realmente, o raciocínio dele foi muito mais rápido pra achar o número de prótons. Aí eu olhei e falei... Ah, ótimo. Aí ele saiu da parte da frente, né? Porque aquela um atrás do outro. Mas ele foi comentando com os colegas. Ele não foi falando de mim. Ele foi falando a forma como ele... Como ele raciocinou. É simples, gente. Vamos pegar essa parte aí. Aquilo pra mim me matou. E ele foi lá pra trás. E aí começou um zoom, zoom, zoom na sala de aula. Falei, estão falando de mim? Estão falando da minha competência? Olha, a distorção aí entrou. Acabou, acabou. Chega! Ah, chega! Exatamente. Teste! Pararam assim. Surpresa! Mas como teste surpresa? Chega, que vocês não fazendo bagunça. Estavam fazendo nada. Eles estavam conversando. Autoritarismo. Foi a tua vaidade, né? A sua vaidade. Agora eu vou punir. Vou punir. Aí vai lá pegar a folha de papel ao maço. Aí uma coleguinha foi lá e lhe trouxe aqui a folha de papel ao maço. Aí comecei. Pá! Primeiro problema, exótico, não sei o quê. Problemas dificílimos. Dificílimos, né? E era a turma que eu fazia formação para a escola técnica. Não sei. Colégio naval. Ah, que era aquela época que todo mundo queria entrar pra escola técnica. Então, colégio naval. E aí eu passei aqui. Quando eu terminei o quinto problema, que eu ditei, o menino lá de trás, esse mesmo, ele levantou. Levantou-se, trouxe o papel, não só ele, como os colegas vieram assim, em efeito cascata e colocaram. Eles assinaram sem preencher e colocaram sobre a minha mesa. E saíram. E saíram. Não tinha nem ainda aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos. Dos Poetas Mortos. Nem existia. Se existisse, eles estavam... Rob William. Exatamente. E aí eles foram saindo e daqui a pouco todo mundo saindo. Eu falei, o que é isso? Foram lá pra baixo. Pra parte de baixo da escola. E aí o diretor da escola, era uma escola particular, conversou com eles. O que que tá havendo? Conversando com eles, né? O que que aconteceu? Ah, porque a professora foi intransigente. Porque o fulano falou isso, falou aquilo e ela não aceitou. E eu já estava arrumando meus papéis que eu ia embora. Eu queria a minha demissão. Pelo desrespeito deles. Pelo desrespeito. Só gente mal educada, né? Aí quando eu peguei a bolsa que eu ia saindo, o diretor veio. E aí ele olhou pra você. Aí aonde? Eu falei, no seu gabinete pedi minha demissão. Ele falou, mas eu não quero te demitir. Falei, mas eu quero a minha demissão. Essa criançada mal educada, não sei o que. Aí ele me fez pensar. Pensar, Marta. Só um instantinho. Espera. Vamos lá. Tem muito a conversar com essa criançada, com esses meninos. Eles gostam de você, mas foi alguma coisa que aconteceu. Aí eu contei pra ele. Mas eu não estou aqui pra ser colocada na prova e tudo mais. Aí ele falou assim, eles estão te esperando pra conversar lá embaixo. Eu falei, mas de jeito nenhum eu vou descer. De jeito nenhum. O senhor está querendo me colocar isso agora? Eu vou-me embora. Ele falou, não faça isso. Eu não quero te demitir. Você tem muito a oferecer na área da educação e na escola. Aí eu falei, então pede pra eles subirem. Aí ficou na intransigência, né? Vamos pro primeiro andar. Vamos pro primeiro andar, meio a meio. Aí nós conversamos, fechamos a porta. As crianças e a criança. Fechamos a porta. Aí, professor. E aí, realmente, o Roberto foi um menino. Que hoje é o nome dele. Ele é um menino hoje, o que é um pai. Mora nos Estados Unidos. Um engenheiro de primeira mão. Vivendo no Texas. Ganhando, sabe? E ele considerado um menino. Ganhando tudo o que ele merece. Exatamente. E aí ele veio. Professora, não era isso que eu queria fazer. Ele fez a minha virada. E a partir dali, eu mudei. Ele te explicou. Professora, em nenhum momento eu quis. Ele desarmou a sua vaidade. Eu só queria te ajudar. Então, tanto é que... Não, eu só queria botar um ponto de vista diferente. Nesse meu primeiro livro do Fundamentos Biológicos, o prefácio... É dedicado aí. O agradecimento. É para o Roberto. O prefácio. O prefácio, não. O agradecimento. O agradecimento. É do Roberto. Porque foi ele que me virou essa chave. Porque até então, o meu olhar era de uma professora da ciência. Que não podia ser questionada. Exatamente. Ainda vindo, sabe? Era aquela visão que tinha o professor que, acima de tudo. Uma professora de química e da área da anatomia. Como é que você vai me questionar matematicamente para falar sobre isso? Nada. E eu ali, foi quando eu construo exatamente esse exemplo da humildade pedagógica. Pedagógica. Sim, você falou lá. E eu caí e falei, tá bom, tá certo. É isso mesmo. E a partir dali, foi a minha virada. Foi a minha virada. Eu vi que eu precisava estudar. Eu precisava modificar minhas metodologias. Não, e tá aberta para outras possibilidades. Exatamente. Porque nem sempre o nosso conhecimento é só nosso. Não, e tem outras maneiras do conhecimento. Eu recebo muito mensagem em rede social de gente jovem falando assim, Ah, eu quero ser que nem você. E eu sempre respondo, seja melhor. Exato. Porque eu quero aprender com os que virão. E quero mesmo. Eu quero ser uma velhinha. E o quanto essa garotada tem nos ensinado hoje? Eu quero ver a garotada crescendo. Muito. E me explique, por favor. Exatamente. Eu acho que se a gente não tiver esse tipo de pensamento, o conhecimento está truncado. Então, e essa garotada é uma garotada que não tem medo. Não. Legal isso. Ela faz. Então a gente não pode ter uma escola, a escola do medo. Então ali foi a minha virada de chave emocional, de mudança de comportamento como professora. Mas foi exatamente ali. Que bacana. Bacana. E ser professora depois das minhas filhas também, né? É. Que bacana. E isso te fez bem como ser humano. Não é só como professora. E Vick foi uma pessoa muito criteriosa. Não é só como professora. A Carol que fala, nunca consegui ser tua aluna. Todo mundo no Brasil inteiro, no mundo inteiro é tua aluna. Eu, ela não consegue. É. Por incrível que pareça. Mas a Vick foi minha aluna. Foi. Foi. Foi minha aluna na quinta série, né? Quinta série, sexto ano e tudo mais. E a coisa foi muito positiva. Porque como ela sempre me trouxe muitos feedbacks em relação a comportamento. Mamãe, pega assim, faz assim. Me ensinou muito. E a gente aprende. E os meus estudantes da universidade também. Que me colocam frente a algumas situações. Isso é lindo, né? É a troca da humanidade. Chegamos onde chegamos pela colaboração. Exatamente. Não foi pela competição. Exatamente. Ser humano, homo sapiens, chegou onde chegou por colaboração. A troca é muito importante, né? Muito lindo. E é lindo. É uma forma de amor. É uma forma de amor. Eu acho uma das mais lindas formas de amor essa troca de conhecimento. Exatamente. Martinha, agora a gente chega num momento que a gente chama momento Pipinho. Pipinho é o nosso fofinho. Olha, é você. Que é assim. Eu vou falar uma palavra. O que vier na sua cabeça, você responde. Lindo isso. Gratidão. Gratidão. A todos que fazem parte da minha vida. Movere. Ah, é o que me movimenta o tempo inteiro. O tempo todo. Esse movere. É igual a onda do mar. E é isso que eu quero o tempo inteiro. É interessante porque assim, a vida, tudo pode acontecer. Mas o que não acontece enquanto a gente tá vivo é falta de movimento. Exatamente. Enquanto a gente tá vivo é o movimento o tempo inteiro. A vida é um movimento. É um movimento eterno. E quem não aceita isso adoece no meio do caminho. Inspiração. Inspiração. Minhas filhas. Legal. Meninas. Fofas. Isso é responsável. Educadíssimas, lindas. Razão ou emoção? Emoção. Um livro transformador. Ai, foram tantos. O Cérebro do Buda. O Cérebro do Buda. O Cérebro do Buda. Fantástico. Muito bom, muito bom. Uma música que te emociona. Ih, são tantas. Mas eu amo muito Elis Regina. Como os nossos pais. Como os nossos. Que é do Belchior. Exatamente. Mas cantado por ela. Por ela, na voz dela. Como os nossos pais. Felicidade. Olha, existe. Eu construo ela diariamente. Nesse momento eu estou feliz. Eu tenho aqui, né? Aqui, né? É isso aí. Felicidade é uma construção. São construções. Exatamente. Felicidade. Se dar a vida. Exatamente. Fantástico. A frase que te guia. A frase que me guia. Ou que resume a toda a sua trajetória. Ou que te inspira. É... A minha resistência. Me faz ser o que eu sou. A minha resistência. Isso é frase de resiliência. A minha resistência é o que me faz o que eu sou. Ser o que eu sou. Ser o que eu sou. Não desistir nunca. Nunca. Uma lembrança boa. Boa. Sempre uma lembrança boa. Ah, eu acredito que eu tenho que ir lá mesmo na minha infância. Minha avó querida. Gente, eu também tenho uma ligação. Mãe da sua mãe? Mãe de papai. É, a minha também era a avó Maria, mãe do meu pai. É, mãe do meu pai. Ô, Rosa. Com aquele cheiro de alfazema. O meu era de febo. Ah, também. Muito parecido, né? Um sonho. Tenho muitos. Mais um. Muitos sonhos. Que a gente tenha uma educação de qualidade para essas crianças. Eu quero as crianças na escola. De qualidade. De qualidade. Que se tenha realmente o atendimento devido para essa criança na condição do Téia. Na criança que tenha um TDAH. Que ele seja respeitado. Um disléxico. Um disléxico respeitado. E não usado como uma fonte de pesquisa. Mas que seja respeitado. Que respeite a criança. Que respeite o humano. Que respeite o idoso. Eu digo uma coisa para o TDAH. Não é porque eu sou. Porque eu sinto isso. Talvez ser TDAH me deu muito mais facilidade de lidar com outras pessoas. Ou de ver mais profundamente. É terra Brasílis. Se plantando, tudo dá. Tudo dá mesmo. Eu sou uma terra Brasílis. E vejo isso assim como uma missão. Você olhar para o outro e identificar aquilo que nem ele está vendo. Exatamente isso. Agora, você vai usar essa câmera toda sua. Para deixar seus recados. A sua rede social. Seus cursos. Divulgação. Tudo isso que você quiser. Que responsabilidade, né? Que responsabilidade. Olha só. Então, vocês me encontram no Instagram. Que é o arroba relvas martapsicopedagogia. Lá, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Que eu sou on time, just time, in time. E respondo lá no direct. Responde mesmo. No direct. Tá? Se eu, por acaso, não responder naquele momento que eu estou dando aula. Ou eu estou fazendo alguma atividade que, de repente, não me impede de falar com vocês. Mas eu quero ideias. É isso. Ideias novas. Escolas renovadoras. Exatamente. E acreditar que nós temos a potência para mudar. Sem dúvida nenhuma. A escola, ela é uma potência. Professores são potências. Não é palanque político. Isso a gente tem que ficar muito claro para todos nós. Quando a gente começa a observar que são pessoas que falam de escola. Que falam de professores. Mas nunca entraram numa sala de aula para pisar numa sala de aula. Então, não sabe. Então, tem resoluções. Tem soluções para muitas coisas. Mas para a vivência da escola. Ainda precisamos caminhar. E muito. E lá mesmo que você deixa seus cursos, palestras. Sim. Lá no Instagram. Você informa tudo. Isso. Informa tudo. Os cursos estão lá. Querida, muito obrigada. Foi um prazer. Um prazer. Fiquei aqui babando. Eu que fico. O seu conhecimento é um prazer. Alex, muito obrigada pela parceria. Muito legal. Queridos, a gente acabou agora mais um Pod People com Marta Helvas. Dando um banho de competência. Um banho de conhecimento. Quem sabe vocês se inspiram para a sapiofilia. A magia e o encantamento do gosto pelo conhecimento. Tá? Fiquem bem. Fiquem até o próximo Pod People. Que a gente traz mais gente que inspira a sua vida.